Fala pessoal, fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Link Podcast, aqui direto da sua Record Entretenimento, pois é, e olha, você que tá aí ligado no nosso piquenique internético desde o meio-dia, Clarice Fernanda já comandaram aí, já trouxeram todas as novidades de Big Brother Brasil 23, jogo que não emplaca, inclusive, e também, depois tiveram também a live das 16, também junto com Clarice e Fernandinha, no piquenique delas, e aí, obviamente que às 18 chega cá, eu sempre com vocês, pra gente poder trazer o melhor também do entretenimento e falar desse mundinho pantanoso, movediço, arenoso, enfim, dos famosos, que nada acontece, mas tudo acontece quando o assunto são os artistas e as grandes celebridades, pois é, e olha, ontem, pessoal, ah, primeiro inscreva-se no canal, dê um like, porque vocês sabem que o like, né, confunde a audiência, a audiência fica perdida, fala assim, no meio lá do Globoplay, ou então ali, daqueles outros youtubers e tal, aí você fala, entra lá, Link Podcast, eles falam, o que é isso, gente, eles vão lá e clicam, pronto, tá maravilhoso, o like serve pra isso, pra aumentar o algoritmo e vocês ficam completamente confusos. E outra coisa, acione o sino também, porque sempre que você aciona o sino, uma notificação chega pra você todas as vezes que um conteúdo novo chegar aí no canal. Bom, ontem, no finalzinho do nosso Link Podcast, nós anunciamos o nosso entrevistado de hoje, e assim, eu tenho uma honra, o prazer, porque é o primeiro lugar que é um grande amigo, assim, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e eu tenho um verdadeiro amor por esse cara. Eu acho, assim, que é um dos maiores talentos que a gente tem no país. Sem dúvida alguma, eu acho que a gente, quando falar de improviso, quando a gente falar de boas reportagens, de boas matérias e que vem e arranca realmente um belo, mas um belo sorriso acompanhado de gargalhada pra gente, principalmente pra quem tá assistindo, ele é expert. Pra mim, ele já tá no pódio entre os maiores artistas e o mais consagrado do nosso país. Seja muito bem-vindo, Evandro Santo, querido! Só um momentinho, que o meu grinder aqui apitou, tem um ativo liberal aqui a dois metros. Então, já entro aqui, gente. Ó, ele tem um metro e 83, casado, sigilo, ativo liberal, quer parru do ursa! Ai, mas é pra agora, eu já não sei se eu fico aqui, eu só vou atender o ativo. Ai, gente, olha, tá... Ai, o que eu faço? Nunca pinta, quando eu apinta, eu tô no programa. O que eu faço? Eu vou no bofo e fico aqui, gente. Fala pra mim. Aproveita, faz o que você quiser, mas primeiro a gente quer saber de você. Querida, posso falar? Aqui. Porque os bofs passam e as amigas ficam... Gente, é hora que entrada é essa. Tudo bem, como é que você tá? Querido, coisa boa ter você aqui, viu? Fiquei muito feliz de que você aceitou o convite. Eu aceitei porque tinha Uber e lanche. Já foi ali, já comeu bastante, colocamos coisa dentro da sacola, então a gente fica feliz com isso, gente. Agora, quem tá ali na nossa mesa cibernética, acompanhando o chat e absolutamente tudo, é ela, Clarissa, com o nosso chat pra lá de especial. Olá, tudo bem, Felipe? Olá, o que você tem hoje? Você tá mais avelutado? Avelutado. É que assim, parece que quando eu sento aqui nesse lugarzinho, quando eu não tô na câmera, a voz vem, entendeu? A voz vem. Vem, parece que é outra coisa. Que voz é essa? Boleto, boleto, boleto. Boleto, boleto, boleto. Boleto, cadê meu pix, boleto? Falando em pix, like não é pix. Então, galera, vocês que estão aqui, vão descendo, subindo like, na verdade, vão comentando aqui que eu estou de olho aqui no Juliano, no M Black também, aqui todo mundo chegando. Vão comentando, vão mandando suas perguntas que eu já vou separar tudinho pra vocês. Bom, Evandro, como tá a vida? Me conta tudo. A vida tá vida. Nem boa, nem ruim, a vida. Porque a pessoa fala, a vida é cruel. Não, a vida é vida. Tem coisas boas, coisas ruins. As boas passam, as ruins também passam. É como a gente se vira nesse passar de coisas boas e ruins e medianas. Então, eu sempre acho e achei a vida o barato. E quando você vai ficando mais velho, você vai sentindo que você... Você já tá com quantos anos? 48, meu amor. Tá ótimo. Então, você vai se sentar com quanto tempo? 49. 49. Então, a gente vai sentindo que o mais importante é você ter uma vida interessante. E a vida interessante, ela te permite muita coisa. Você tem uma vida interessante? Sempre tive. Isso eu tenho que reconhecer. Uma vida interessante, ela não é isenta de dores, de decepções, de caídas. Ela é interessante. Porque o fato de você se levantar ou continuar, você pensa que... Puta, por que eu vou levantar e continuar? Porque a vida é interessante ainda e será. Então, uma hora você fala assim, cara, tanta coisa aconteceu, tanta coisa boa e ruim. Então, penso eu que a vida é interessante e eu me interesso por essa vida. Então, você entende que a vida é maior que você. Tem coisas que você não vai conseguir resolver. Tem coisas que são além da sua boa vontade, além da sua honestidade, além do seu caráter. E quando você começou a entender e ter esse critério, que a vida é interessante, qual foi esse momento? Conscientemente, Felipe, quando eu comecei a perdoar, olha que coisa louca, boa pergunta, a perdoar pessoas que não era para eu perdoar. Porque eu comecei a situar a situação. Falei, mas por que essa pessoa... Mas ela foi escrota comigo nessa situação específica. Mas e nas outras questões? Ela foi legal. Então, eu vou crucificar só porque ela foi escrota nessa situação e tudo de bom que ela fez. Eu comecei a entender isso. Quando você vai estudando um pouco mais de pessoas, do ser humano, você entende que somos falhos. Por exemplo, se eu planejar minha agenda amanhã, honestamente, eu vou conseguir cumprir com ela 57%, 60% no dia muito bom. Então, é muito difícil eu cuidar da minha vida, cuidar de todas as coisas que fazem parte de mim. Então, quando você percebe isso, você para de julgar muito o outro. Ah, o outro me largou porque é filha da mãe. Não, porque deixou de gostar, não gostava o suficiente, está em outro momento. Não tem a ver tanto com você. Deixa, você também já se desinteressou por pessoas, você também já aprontou. Então, você começa... Não é passar o pano, você começa a entender para você prosseguir. Se você pensar que tudo é muito pesado, tudo é muito agudo ou muito dramático, você não vai conseguir viver. Então, tem uma hora que você começa a entender as suas falhas. Isso requer humildade. Você não foi bem nisso. Evandro, dá uma cagada aqui, fenomenal. Então, você começa a entender que é difícil você cuidar de você. E aí você entende que é difícil cuidar do outro. Aí você entende que é difícil julgar o outro. Então, você começa a achar a vida interessante. E como eu trabalho com comédia, eu trabalho com erros. A gente ri dos erros, a maioria das vezes. Então, eu preciso do erro. Eu preciso de machucados para eu poder continuar. Então, hoje eu falo que eu tenho pavor de pessoas que não têm passado, que nunca aprontaram, que nunca fizeram isso, que nunca fizeram aquilo. Até porque as piores traições que eu tive como ser humano foram com pessoas muito ungidas ou muito exemplares ou que cuspiam regras. Teve muita decepção com gente, não? Sim. Sim. Mas eu tive muito mais surpresas boas e alegrias. Porque acho que eu sempre procurei isso, na verdade. Porque o meu negócio é bem-estar. Eu quero fazer as pessoas rirem. E isso virou uma mania, uma época. Tanto que hoje eu consigo separar o cara que cria essas coisas, que sou eu, e minhas criaturinhas, né? Que cria o pior, os personagens, essa coisa toda. Então, hoje eu entendo que sempre tem uma mão para me ajudar. Você se refere a essa mão que sempre, para te ajudar, você acha que é uma questão muito mais espiritual que vem e te resgata? Ou por você ser talentoso? As duas coisas. Porque quando você é talentoso ou inteligente, e você sabe que você é, e o talento pode ser desenvolvido e lapidado. Mas o talento de fazer rir, eu nasci com ele. Você pega uma pessoa que sabe pintar naturalmente ou cantar naturalmente. É o que você vai fazer com esse dor. Quando você entende que você é agraciado com essa ferramenta que vai ser a sua vida, o seu encanto, você tem mais obrigação e responsabilidade. Então, essa mão que eu chamo, que a gente chama de a mão, que é sempre a mesma mão em diversas pessoas diferentes. Então, eu acho que ser inteligente também é como você leva a sua inteligência. Quando você não tem consciência, você é inteligente, você vai sobrevivendo. Mas quando você começa a entender algumas coisas da vida, você tem uma obrigação, uma responsa maior. E isso também é assustador. Sua saída da fazenda. Após isso, você teve alguns percalços aí. Alguns não, vários. Você acha que isso... E tudo bem da gente falar disso para você? Pode falar do que você quiser. É, não é? Então, pronto. Quando a gente se refere justamente à questão das drogas. A gente pode falar que você está limpo. Como que está esse andamento para você? A gente nunca vai estar, né? A gente está sempre em recuperação. Porque... Sabe o que acontece que eu aprendi? Eu conheço pessoas que, assim, ah, eu estou, sei lá, quanto tempo limpo, não sei o quê. Só que você vai olhar a vida do cara, o cara não se diverte, o cara não sai, o cara não viaja, o cara não prospera. Ele vive na culpa o tempo todo. Então, você entende que também o problema dele são drogas. Mas também tem o problema da família, da esposa, que não é legal, do emprego, que não é bacana. Porque, olha só a questão da doença, não olha o ser humano. E esse ser humano tem capacidades, tem fraquezas. Então, por que não funcionam algumas coisas, alguns tratamentos? Exatamente. Porque você não considera aquilo como um ser humano. Você quer que o cara pare. Mas como é que ele vai parar se ele não sabe o que ele usa? Ou o que ele está usando? Ou o que ele deixou de usar? Nossa, eu já ouvi muito isso em clínica. Mas fulano tem tudo, é rico, é um príncipe. E até porque você começou depois, numa vibe mesmo, de começar a resgatar pessoas, né? Trabalhar junto com clínicas, enfim. É bem difícil, é bem difícil também. Você vai dar continuidade a isso ou não é isso que você quer agora? Eu não sou interessante para esse tipo de coisa. Por que eu não sou interessante para esse tipo de coisa? Sabe por quê? Porque você entende que é uma doença. Você precisa de um bom psiquiatra, de um bom psicólogo, não só de um terapeuta holístico. Aquele cara que é ateu, não vai funcionar 12 passos para ele. Aquele cara que não é espiritualizado ou religioso. Ele não vai acreditar. O que vai motivar esse cara? Eu estava conversando uma vez com a Bia Dória. A gente fez um trabalho lá na Cracolândia. E eu falei para o Vargas lá. para o secretário lá de projetos. Falei assim, cara, o pessoal não vai sair da Cracolândia. Ele falou, por quê? Porque o que você vai dar para eles em troca? Por que ele vai parar de usar se ele não tem nem onde morar? E aquilo é um estado mais agudo, assim, a Cracolândia. Então, por que eu vou parar? Se eu não tenho família, não tem quem eu ame, quem eu admire. E isso não é só de um dependente químico. De diversas pessoas no mundo que não têm dependência química. Por que eu vou parar se o mundo lá fora, o meu mundo não é bom? Por que eu vou amar alguém se está uma merda do meu lado? Ou por que eu vou para esse emprego? Então, assim, o que motiva as pessoas para se reconstruírem ou construírem ou se destruírem? Então, é muito mais complicado isso. Então, tá, parou, parou. Mas o que você vai dar em compensação? Por isso que é muito fechado. Você tem que entender que aquela pessoa, ela precisa não só se recuperar, mas se expandir, crescer. Aparecer como ser humano. Crescer como ser humano. Na época do pânico, época de Christian Pior, toda essa época que, sem dúvida alguma, eu acho que foi uma época áurea que hoje não voltaria nunca mais. Não mesmo, a gente ia ser preso. Você ficou rico nessa época? Já. Já. Eu acho que eu fiquei rico em várias épocas. Porque o que acontece? Quando você entra nessa coisa toda de fama, você nunca conhece de cara um bom advogado, ou um bom investidor, ou um bom contador. Você pega de surpresa, daqui a pouco você está fazendo um monte de dinheiro, viajando, e você está muito preocupado em manter isso. Porque pessoas começam a depender de você. Pode ser amigos, pode ser sua mãe, pode ser namorados, e você vira um salvador. E você gosta desse papel de salvar as pessoas. Então você ficou rico. Sim, mas depois você perde, você ganha. E você perdeu em função das drogas? Não. Não foi isso? Não. Em função de fatores emocionais. Que você pode jogar a culpa nas drogas. Mas não. Eu acho que como eu não fui criado com família, tive uma ausência de pai, me virei muito tempo, acho que eu fui muito acostumado a sobreviver. Tanto que a primeira coisa que eu fiz foi comprar um apartamento em seis meses, à vista. Pô, você tem um apartamento, descansei. Tem ele até hoje? Não. Aquele lá do Augusta. Tá. Então assim, é quando você fala, pô, eu tenho onde morar, você esquece de fazer um pé de meia, porque você é gay, você não tem filho, você não tem essa questão de ainda perpetuar uma família. Você acha que você vai ser jovem, divertido e famoso pro resto da vida. E não vai. Porque pelo menos quando você casa e tem filho, você tem um filho pra criar. Você tem que dar continuidade a isso. E aí, também não explicam pra gente, pros gays que com 40, 40 e poucos anos, o seu relógio biológico de pai vai bater, sendo você gay ou não. É quando você começa a querer cuidar de pessoas, ou querer ter pessoas jovens pra ensinar, pra deixar o seu legado. Isso bate em mim, que sou um homem. Vira quase uma vovó Mafalda, né? Então. E aí ninguém te explica isso, que isso pode acabar. E tinha um boato que quem trabalhava no pânico nunca mais ia ficar sem emprego. O que é uma certa verdade. Só que assim, eu não ia conseguir levar muito adiante com o histórico que eu tenho de família, de pessoa, sem pai, criado por duas mães, expulso de casa muito cedo. Uma hora, isso ia me pegar. Isso ia me pegar. Tanto que minhas psicólogas falavam assim, Evandro, não tinha como você não se arrebentar. Ia ser questão de tempo. Você aguentou muita coisa no peito, na risada, no peito, na risada, uma hora você explodiu. Então, eu acho que o meu histórico ia ser difícil eu conseguir. Porque, quebrando o mito da mãe, quebrando o mito do pai, não tem irmãos. Os irmãos apareceram depois que eu fiquei. Então, você é sozinho? Hoje, eu sou órfão. Porque, ó, quando eu fui expulso de casa, eu era filho único. Tá. Resumindo, resumindo, quando eu nasci, minha tia e a avó me criou. Ok. A irmã do meu avô. Minha mãe era uma tia na minha cabeça. Então, minha tia me criou como se fosse filho dela. E ela nunca fez uma distinção. Então, eu achava que era filho da minha tia. Eu chamava minha tia de mãe e meus primos e irmãos. Quando a minha mãe me resgatou pra Uberaba, eu fiquei um ano demorando pra chamar minha mãe de mãe. Virei filho único. E, aos 14 anos, minha mãe não aguentou sair fora daqui. Saí de casa e fui viver a minha vida. E minha mãe engravidou do meu padraço. Eu tenho um irmão hoje que é gay e o outro irmão que é uma travesti, que é a Rafaela. E, então, assim, eu não tive uma referência de irmão. Eu não tive uma referência de pai. A mãe foi uma bruxa na minha cabeça durante um bom tempo. Então, o sentido de família eles ficaram amigos. Tanto que, hoje, eu reconheço que eu adoro amigos que têm filhos ou filhas ou crianças que eu me dou bem. Eu gosto de churrasco, de família. Isso vai sendo resgatado porque, depois de um tempo, depois de qualquer tipo de guerra, você precisa descansar. E você não tem sentido de família. É um vácuo que fica. Claro que, depois, eu voltei a falar com a minha mãe. Minha mãe morreu. A gente ficou mais próximo. Mas, mesmo assim, foram anos e anos de ato, de distância, no qual... Então, a minha mãe foram várias pessoas, várias amigas. Quem é o pai? O pai foram vários amigos ou vários namorados. E, às vezes, assim, eu vejo a minha criança trabalhando, eu falo, pô, eu estou infantilizado aqui. Eu vejo a minha vontade de ser pai trabalhando, a minha vontade de ser mãe. Então, esses impulsos familiares, eles vêm. E você começa a entender que é falta de família. Esse resgate com a tua mãe, por exemplo, que você toca nesse assunto, por exemplo, você diz esse resgate. Você resgatou essa mãe com culpa, talvez? Não, eu tive que ressignificar a minha mãe. Quando eu ressignifiquei, falei, minha mãe é foda do caralho, ela me deu aquilo que ela realmente podia. E olha o que ela me ensinou na criação de, você só vai fazer tal coisa se você fizer tal coisa. Então, eu tinha que limpar a casa, tinha que ser um bom aluno, tinha que trabalhar, tinha que estudar. E, quando eu fui para a guerra, para a vida, isso fez muita diferença. E eu treinei muito tempo a não ser frágil, que também me prejudicou. Então, eu não poderia chorar, eu não poderia recuar. sempre, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Tinha que encarar. Tinha que encarar. Isso era sinônimo de uma personalidade forte. Então, o talvez, que você tem que falar às vezes, o não, eu não sei, o quem sabe, eu deixava de falar, vamos resolver, vamos resolver. E isso foi me afetando, porque eu não deixava me fragilizar ou ser cuidado, eu cuido. Mas assim, me fragilizar, eu falava, preciso que você me ampare ou me ajude, para quem é acostumado a dar prazer ou resolver as coisas, é mais difícil. Então, eu tive que reaprender a ser humano, e estou reaprendendo ainda, e afetivo. Nessa sua viagem muito louca, dessa sua resigni... Essa sua resign... Resignificância. Resignificância. O que você está encontrando aí? Qual é esse evandro aí que você está entendendo? Fê, eu me sinto... Com 15 anos, quando eu cheguei em São Paulo, e eu vejo a minha capacidade de se virar, ou de me virar, ou de resolver as coisas, é como se eu tivesse que reconquistar outras coisas com a experiência e com o nome que eu tenho. Então, não é tão fácil, mas é divertido que você sabe o que você precisa fazer. Então, você se torna, outra vez, aquela pessoa empolgada, aquela pessoa divertida que tem que encarar, que topa algumas coisas que você tem que fazer. E o fato de você saber hoje ceder, entender o que você tem que ceder, é divertido. Falar, mas isso aqui eu não consigo resolver, isso não é culpa minha. Outra coisa que eu tenho procurado fazer também é... É muito fácil eu ficar aqui uma hora e meia falando como o Cristian Piora com você, que eu... Eu me defendo. Mas quando eu consigo expor o cara, o que eu estou falando com você agora aqui, e não brincar tanto, é um treino. Tipo, existe um adulto que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo, e ele é o que cria. Porque muitas vezes é mais sedutor você ser o personagem o tempo todo, ou ser tão rápido, ou tão inteligente, ou não parecer tão lacrador. Então, é muito tentador. É até mais comercial você querer ser o personagem. Mas a pessoa não entende que você não consegue ser isso 24 horas por dia, ou que você não consegue ser alegre o tempo todo. E também ninguém iria suportar muito tempo um personagem de 24 horas por dia. Eu não suportei. então hoje eu faço questão de tentar passar que eu sou sensível, ou sou engraçado, ou que eu penso, ou tenho um X de cultura, ou tenho um X de inteligência. Eu acho que isso é necessário para o ser humano se entender como um ser humano em evolução. Então, o que você está dizendo é o seguinte, que hoje o que você é não está atrelado ao que você era. está atrelado, porque eu não tenho como desfazer o que eu fiz, o que foi feito, mas hoje eu consigo falar assim, não, isso foi o Evandro. Isso aqui não foi minha mãe. Isso aqui não foi o pânico. Isso aqui não foi o pai que eu nunca vi. Isso aqui não foi a fama. Isso aqui não foi o ex-namorado. Porque eu tenho consciência disso agora. Hoje a culpa é minha. E o mérito é meu. Então, se eu for acertar, puta, gol. Se eu errei, que cagada. E está tudo bem no sentido assim, vou ter que refazer isso aqui, vou ter que resolver isso aqui. Mas hoje eu sei que quem está falando, eu falo assim, cara, você aqui sou eu adulto, você aqui é um lado meu criança, você aqui sou eu carente, você consegue entender essas partes da pizza que formam você. Uau! Quanto crescimento, Evandro! Não é fácil não, bebê. Mas eu durmo feliz comigo. Hoje eu consigo pelo menos dormir sem tomar remédio. Crescer dói, né? Crescer dói. Eu digo que crescer é como se você se perder da mãe no supermercado. só que ela nunca mais vai voltar, entendeu? Então eu acho isso, sabe? Então assim, a gente às vezes fica assim, meio... Crescer é ruim. Dói demais crescer. Dói pra caramba, pô. Né? Mas ao mesmo tempo é bom. É porque eu preciso, ainda mais como artista, eu tenho uma resposta, cara, de passar alguma coisa, de despertar. É fácil despertar o risco. Eu consigo fazer isso muito fácil. Mas você quer mais, você quer ter importância para o mundo e para as pessoas. Então você tem que ressignificar, reparar, pensar, fazer. Hoje os dias são mais proveitosos, são mais longos. Sabe? Aquela correria, você sente que é correria, mas você fala assim, puta, isso aqui está me tomando muito tempo, eu preciso fazer isso aqui, que é mais importante. Você começa a pensar o que é importante, o que não é, o papo furado, o que não é papo furado, o que dá para você dar bola ou não. Porque se relacionar com pessoas demanda muito tempo e energia. Então eu tenho uma hora que você fala assim, de novo, que saco, para. Eu falei, de novo, tentando me ligar para uma chamada de vídeo, pergunto se eu posso atender. Então você vai evitando esse tipo de situação. Você topa participar de situações mais difíceis ou com encrenca, mas pelo menos você escolhe. Eu falo, não quero ficar tanto tempo nisso aqui. Isso me desgasta muito, porque eu tenho... A vida é muito matemática, dois mais dois é quatro. Então não existe, ah, aconteceu por acaso, existe um caminho para essas coisas. Ela é muito exata, que é um saco. Ela é exata, sim. Que é um saco, para quem trabalha com comunicação e para os artistas, que deve ser pior ainda, porque vive em outro mundo e vive em outro caminho, vive em outras estradas. Então é difícil. Agora, vamos lá na Fazenda. Você participa da Fazenda. Foi uma das melhores aventuras da sua vida? Foi uma das melhores aventuras da sua vida? Porque você passou muito bem pela Fazenda. Fiquei em quarto lugar. Sim. Foi na última semana. Cara, aquilo ali... Você imaginava que você chegaria até o quarto lugar? Não, eu queria fazer a minha grana e caí fora logo, mas depois eu comecei a pegar gosto pelo jogo. Aí eu quis ficar mais tempo. O Rafael me ajudou muito nesse processo. A gente ficou muito dupla. Sim, eu lembro. A ler o jogo, me ensinou a me defender. Então um ajudava muito o outro. Cara, a Fazenda pra mim foi entre as cinco melhores experiências da minha vida. De diferente, de inusitado. Aquilo é muito foda de fazer. Só quem faz entende. Você no meio daquelas pessoas, sem música, sem TV, sem celular. Sabe? Aí você se apaixona pela vaca, pelo cavalo, você fica amiguinho dos... É muito louco aquilo. É muito lúdico. É muito realista ao mesmo tempo. Aí ao mesmo tempo que você quer ir embora, você fica com medo da roça, né? Eu não quero ir embora depois do tempo, não. Não? Não, eu queria ficar. Saudade de porra nenhuma aqui de fora. Eu queria ir até o fim. Eu me adapto muito fácil, né? Sou biscate, né? Sou puta. Vou me adaptando ali. O que tem, a gente vai fazendo. O que tem, vai fazendo. Estou fazendo. Comida maravilhosa. Lugar lindo, instalação boa. Dormindo 4 com 16, lavar a privada. Quem nunca, gente? Para, não tem frescura a Fazenda. É muito legal, muito divertido. E você começa a entender muito do ser humano. Depois que você briga a primeira vez, Felipe, foda-se. Aí você se solta, você se entrega para o jogo e está tudo bem. É muito legal. Não, sim. Eu acho que a Fazenda, sem dúvida alguma, eu acho que os reality shows aqui no Brasil, por isso, são consumidos da forma que são, né? E eu gosto muito da Fazenda, muito mais do que Big Brother 23. Você está assistindo Big Brother? Ah, porque não, né? Mas está meio insípido esse, não está? Ninguém comenta, ninguém fala nada. Está bem flopado. Então eu pensei, gente, acabou Big Brother, porque eu não vejo comentário mais. O que está acontecendo? A fórmula esgotou? Eu tenho uma pergunta para você sobre reality show. Você acha que reality show, as pessoas hoje, porque o reality show está anos luz de ser o que era logo que começou, né? Está tudo bem, está tudo certo. Mas você acha que as pessoas hoje entram no reality com medo de serem canceladas? Vamos lá. Tem uma diferença muito grande, né? Entre o BBB e a Fazenda. O BBB é sonho, é ganhar aquele dinheiro ou ficar famoso. É um outro tipo de pessoa. A Fazenda são pessoas que já são alguma coisa, ou num período que estão precisando de grana, ou na entre safra, ou precisa dar um up. É, ou precisa para dar um up. Então ali alguém já é alguém. No BBB existe uma necessidade de ser muito assertivo, ou inteligente, ou dentro das regras. É uma necessidade de ser Juliette, que eu chamo a pessoa perfeita, que fala na cara. Eu acho isso tudo muito chato. Eu também acho ela chata. A pessoa adequada. Sempre achei chata, achei chata. Achei legal quando ela ganhou, mas depois assim, levaram ela tão a sério que forçaram tanta barra que eu achei aquilo muito chato. É isso, eu queria ter achado alguma coisa para definir a Juliette. Levaram ela muito a sério. Levaram a Juliette muito a sério. Isso me encheu o saco. E ela não era nem tão séria assim, sabe? Ela não é tão interessante. Ela ia cantar, ia lá cantar, eu cantava bem, mas... Todo mundo tem uma prima que canta bem, sabe? E aí vamos enfiar aqui, vamos enfiar ali. Aí depois, eu acho que ela não virou muito, foram para o Gil do Vigor. Que também representava aquilo. Então assim, é uma necessidade talvez de encontrar uma nova Sabrina, uma nova Grazi. Sabe? Temos que emplacar alguém. Isso ficou muito nítido, na minha opinião. E aí, aí eu falo na cara, resolva aqui. Essa pessoa na sociedade não ia funcionar. No ambiente corporativo. Uma Juliette, no ambiente corporativo, ela não ia. Ela não consegue ter um jogo de cintura social. Você não pode falar tudo o que você pensa, o que você acha. É, você imagina o chefe dela falando, olha, não gostei da sua atitude, e ela ia tuitar. Meu chefe acabou de falar porque ele é abusivo. Porque ele é xenofóbico. É, mano. Tipo, passa aqui, gata, rua. É, e aí ele criou-se, eu chamo de máfia de minoria. Então assim, porque o que acontece? As minorias existem realmente, de verdade, com problemas sociais muito grandes. Porém, essa minoria, as pessoas lucram muito com ela. As pessoas lucram com preconceito. Enquanto tiver alguém supostamente preconceituoso, ou invejoso, ou falando mal, alimenta essa indústria. Porque, às vezes, eu vejo uns discursos assim legais, de repente o cara fala, ah, mas eu que sou, não sei o que lá, bastardo, eu que sou negro, passei fome. Caio nesse, eu falei, estava indo tão bem. Porque se eu levasse isso muito a sério, eu seria até hoje a bichinha de Beraba, bastarda, filho de mãe solteira, que sofreu muito. Eu nunca quis esse papel pra mim. Sempre que ser um cara vencedor, ou pra frente, ou que resolvesse as coisas. Então, essa... Nesse pra isso, você tivesse que passar por cima de você mesmo. Né? Sim, sim. E o que é natural. É. E o que é natural. E essa máfia de minoria, ela gera likes, comentários, arrasou. Aquele bordão, só ouvir verdades. É, só acho. Ou então, é sobre isso. É sobre isso, cara. É muito... Porque esse é o meu lugar. Meu lugar. Meu lugar de fala, meu lugar de peido, meu lugar... Enfim, meu lugar. Isso se tornou tão redutivo. Você reduz o ser humano, em todos os aspectos, com isso. Porque, primeiro que eu não sou o mesmo cara de 10 anos atrás, eu não vou ser o mesmo cara de hoje. Ainda mais a minha busca insensante de me superar em todos os aspectos. Dá até medo. Tem hora que eu falo assim, ai, meu Deus, eu encaro isso aí que eu sou ou não? Então, é legal. Enquanto houver alguém que supostamente vai falar mal de algum tipo de minoria, você está alimentando uma indústria que vai gerar canais no YouTube, entretenimento, tiktokers que vivem disso. Quando... Se o mundo, por exemplo, se equilibrasse em todas as questões, essas pessoas, elas não existiriam. Será que essas pessoas, elas querem mesmo que o preconceito acabe, que as coisas acabem? Porque elas vão se alimentar do quê? Eu consigo falar do que é bom, do que é pleno? Então, você vê, eles chamam de biscoiteiro, mas assim, parecem umas hienas em cima da carcaça. Caiu alguma coisa? Vamos, vamos, é o assunto, vamos detonar, vamos cancelar, vamos cancelar, vamos cancelar, vamos cancelar. E, geralmente, quem cancela são pessoas que vieram de um meio que se cancelava. Eu não gosto de cancelar ninguém porque eu já fui cancelado. antes dessa palavra existir. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Obviamente. Então, e eu passei por isso também. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma peça em Uberaba, duas sessões lotadas do César e Minas, agora o pessoal que me chamava de gay vai ver, agora eu sou o Cristian Pio, a minha mãe vai engolir tudo o que ela falou. Foi com esse sentimento. Eu abri ali a cortina do palco, cara, e queria ver todo mundo da oitava série, da sétima, não foi ninguém desse povo. Estava lotado o teatro para a gente que gostava de mim. Eu fiquei puto, eu queria ver aquelas pessoas amargas, fodidas. É tipo uma vingança. eu não curti aquele monte de gente que foi para viver. Você foi para se vingar, na verdade, né? Foi ali que caiu a primeira pá. Eu não passo de uma bichinha de Uberaba querendo impressionar a mãe. O que eu faço com isso tudo aqui ao meu redor agora? Esse monte de coisa acontecendo, esse monte de obrigações. Foi ali que eu entendi que durante muito tempo eu vivia em função da minha mãe. em provar para ela e mostrar para ela e mostrar para o Uberaba. Eu vi isso, esse ódio, essa coisa mais inadequada foi o que me alimentou. Quando eu percebi que era isso, eu descobri que era isso, falei, pronto, e agora? O que vai me alimentar agora? Eu me perdi um pouco. Falei, o que acontece? Por quê? Não tinha valores familiares? Os que eu tinha eram com raiva. Era meio porco espinho nas relações. Então, eu sou contra cancelar. Sabe como é que eu cancelo uma pessoa? Um dobola. Não sigo, não olho, não sei o que ela está falando, ignoro, porque ela deixa ser interessante para mim. Se você me é desinteressante, eu nem sei que você existe, porque você é desinteressante para mim. Acontece, a pessoa morre naturalmente, eu não fico ali. Sabe, ex-namorado, eu não consigo, cara. Eu não tenho nem tempo para isso. Nossa, você está tocando num assunto. Eu não sei se pelo fato de eu ser aquariano, eu viro a página. Eu também. Eu viro, assim, é impressionante, cara, é impressionante, assim. É uma coisa assim, como se, e isso na minha vida sempre foi com amigos, eu tenho poucos amigos, poucos, que a gente fala tenho muitos amigos, mentira. Mentira, mentira. se você fala eu tenho muitos amigos, é mentira. Nós temos poucos. E eu conto nos dedos os meus verdadeiros amigos. E mesmo contando nos dedos, sobram os três. E aí, eu penso da seguinte forma, quando a gente começa nessa loucura das pessoas realmente quererem te consumir, te sugar de todas as formas, é o momento que eu quero ficar mais recluso, sabe? E na minha vida, na minha casa, com o meu companheiro, sabe? Com suas samambaias, seus dogs, seus pets. Eu acho que é aquilo que me revigora e me dá uma energia e um combustível pra poder retomar no outro dia, seja lá o que for. Eu já fui muito espizinhado, obviamente, todo mundo já foi. Nossa, e como, hein? Pelo amor de Deus, você? Avá. Você foi espizinhado, criticado, xoxado. Mas muito, 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 muito. Mas a única certeza que eu tenho é que eu tenho que levantar minha cabeça todos os dias e fazer exatamente aquilo que eu nasci pra fazer. Até porque quem também faz isso com você entende, ele não vai parar, ele não vai desistir, então deixa pra lá. A gente vence pelo cansaço, às vezes. De novo essa pessoa, mas de novo outra chance, de novo ele aparecendo. Porque também, acho que tem uma coisa de bons contatos, boas alianças que a gente faz. A gentileza que não é percebida, mas que é sentida. O quanto eu acho que é importante ou interessante, né? Eu acho pessoas interessantes aleatoriamente, assim, não pelo cargo, sou amigo de muita gente. que seria desinteressante. Então quando eu vejo essa cultura do cancelamento, do, ah, eu vou ter que mudar o jeito de falar, não posso mais usar essa expressão, eu falo assim, tá, você não conta a minha história, a minha cultura? Outro dia alguém implicou comigo que eu falei que eu era viado, eu falei, cara, mas eu sou viado, eu não sou yeg, eu sou gay, eu sou viado, eu sou bicha. Foi por isso que eu lutei, pra ser viado, pra ser gay, pra ser bicha, pra falar querida. E surge no momento onde as pessoas eram chamadas disso, inclusive, porque hoje é LGBTQIAP+. Então assim, na minha época era bicha. Era bicha, viadinho, viadinho, frutinha, era isso, era frutinha, era isso na nossa época. Esse povo não sabe o que é homofobia. Essa é a grande verdade. Há 40 anos atrás? Esse povo não sabe o que é homofobia, esse povo não tem nem ideia do que que é. A gente andar na rua, a pessoa atravessar, pra não pisar na mesma calçada, ou você ver uma amiga sua mais feminininha apanhar na sua frente. E quando a homofobia era velada? Que é a pior. O preconceito velado. É, assim, adoro você, Felipe, mas assim, só te ferro, só te ferro. É, não, eu adoro você, mas não te dá uma chance. Ah, eu adoro os gays, se eu tô engraçado, ah, eu tenho um amigo gay, gente, ele é ótimo, mas os gays são... Não, os gays não, esse seu amigo gay deve ser muito interessante. Agora, eu conheço gay que não é divertido que não é engraçado. Conheço gays muito legais, conheço héteros legais e héteros não legais. Porque o bom caráter, a pessoa interessante, a pessoa inteligente, ela é além dessa sexualidade. Como eu conecto muito com gente muito interessante, eu já até lamento pessoas interessantes que quiseram se conectar comigo, mas eu não estava pronto, eu entendo que hoje eu gosto de pessoas interessantes e elas podem estar em qualquer nível de crescimento, prosperidade. Mas é... E essa turma que cancela é uma turma que realmente não me interessa muito. Porque mesmo com tantas coisas, tem pessoas que gostam de mim, que me seguem, que me dão chance. Então, assim, é para essas pessoas que eu trabalho hoje em dia, que eu faço coisas, que também estou treinando a não responder tanto hater e responder que me elogia. É, mas não... Porque senão você fica... O hater fala uma coisa, você já responde. Eu não bloqueio nem respondo. Não, também nunca bloqueio, não. Eu não sei que faça muita coisa, mas aquela pessoa que te elogiou, você dá um coraçãozinho. Pô, a pessoa fez um texto tão bonito para você, vai lá e responde, lê, olha o trabalho que ela teve de fazer o parágrafo, aquela coisa toda. Então, você começa a ressignificar, fala, peraí, o outro me dá mais importância do que eu dou para mim. Porque eu percebo que essa galera da empatia, né, da empatia, são os primeiros a te atacarem. São os primeiros a que vão... O que é empatia? É, o que é empatia? O que é empatia? Eles acham que é tudo que você tem que entender, tudo que o outro fala. E se colocar no lugar do outro. Mas, porra, ninguém se coloca no meu. Tá louco? O que é empatia? Empatia é olhar para alguém, eu, Felipe, é olhar para alguém, a pessoa nem ter que pedir alguma coisa, chegar e falar assim, você está precisando de alguma coisa, meu amigo? Mas você só tem essa empatia porque essa pessoa é importante para você. Não dá para eu ter empatia de algo que eu não conheço. Eu posso ter compaixão, ficar triste, mas a empatia, ela deve ser treinada e testada com pessoas ao seu redor. Não adianta nada eu salvar o mundo e não ajudar as pessoas mais próximas, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que precisa de mim. Eu estou sempre ausente. Então, que empatia é essa? Quem está na minha mesa, eu não tenho empatia. Porque é mais fácil você ser empático com aquele que você não tem contato. Por exemplo, sei lá, quem faz muitas doações e ajuda muito o ser humano, de repente tem uma relação misógina em casa. Porque em casa você tem que se envolver de verdade. A empatia é real, ela é sentida, ela é abraçada, ela é validada, não é? Ai, gente, morreu ali tantas pessoas, vou ali ajudar. Livre minha consciência. Não é. E aí a empatia ali social maravilhosa e seus filhos não te veem, você não dá abraço ao seu filho, não sabe o que ele tem. Ou sua esposa. mas aí a questão lá do reality show. Eu penso da seguinte forma, eu acho que hoje, eu não gosto de ver neguinho em reality show que vai para reality show e começa a dizer o seguinte, eu não preciso desse dinheiro. Eu faço muito mais lá fora. Você está lá por quê? É, eu não preciso desse dinheiro. Ou então... Eu sou rica, menacida. Não abre a boca para não ser cancelado. Esse povo nem deveria entrar em reality show. Nem entrar em reality show. Mas reality show tem muito falso show, né? Outro dia eu dei uma ideia aqui no Link Podcast, eu não sei o que você acha disso. Porque hoje... Peraí, tocou meu aplicativo. Olha, administrador virou profissão, né? Como é que é a história? Administrador. Virou profissão, administrador de reality show. Tem coach para entrar em reality show. E aí o que acontece? Coach o quê? Coach para você... Tem coach treinando gente para poder participar. Tem coach na suruba, bicha. Que eu já vi. Coach no swing. Olha, assume que você é passiva, que você não quer comer aquela pessoa ali, bicha. Vai lá e dá. Você liberta, liberta. Já tem coach em suruba agora. Ai, eu não quis dar e me expor tanto. Mas você até que se solte, colega. É dando o que os outros veem que você gosta de dar. Tem coach para tudo hoje em dia, né, gente? Aí, olha só. Por que que colocam isso aqui para a gente? Que é uma delícia, é um inferno isso aqui. A gente faz assim, ó. E vai no microfone, ó. Para quem coloca... Quem não coloca uma selga, um brócolis, uma couve-flor? Gente, que ódio isso aqui. Ai, vou dar na Clarissa. E aí? E aí? E aí o que acontece? Acontece o seguinte. Eu acho que essa história de coach, né? Que a gente estava falando, de reality show. E também as pessoas hoje gritando. Aí qual foi a ideia que eu dei aqui no link podcast? Que para os próximos anos, porque a gente vê o pessoal não jogando, essa é a grande verdade. Para os próximos anos, você simplesmente, antes de entrar no reality, você desativa suas redes sociais, você só ativa depois que você sair. E, se você contratar administrador, o participante está expulso. Sabe por quê? Por exemplo, vai, vou eu e você para um jogo, tá? A clínica. Vou eu e você para um jogo. O que acontece? Você tem mais dinheiro do que eu. Você pode contratar mais administrador do que eu. Você já sai na frente, entendeu? Mas sabe que isso conta? E conta. Conta. Porque a minha edição lá foi aquela Gabi Prado, essas meninas assim, você tem dois, três milhões, e não foram para o final. Mas também você pegou uma galera também da ARC, né? Eu peguei Ana Paula Renou, peguei Gabi Prado, Luane, Perla, cantora Perla, Léo Stronda, Felipe Sertanejo, que eu nem sabia quem era, mas é um fofo, Kaique, que eu encontrei ontem. Cara, e estava bem no começo daquela palavra empoderamento, então a mulher gritava muito, muito, Estéia, eu sou empoderada, eu sou, uma mulher empoderada, tudo era empoderado, você estava cagando, empoderamento, para cagar tinha empoderamento, para mijar tinha empoderamento, para ir para a vaca, a vaca tinha que ser empoderada, se a vaca não fosse empoderada, se a vaca deixasse o bezerro lambela, você era uma vaca empoderada, que você não, ele foi patriarcal, estava nesse nível aquela coisa, histérica, empoderada, empoderada, gente, o que eu mais ouvi era empoderada, então, e a mulher sempre foi empoderada, a mulher sempre foi empoderada, em que criaram essa palavra, e tem mulheres empoderadas e não, mas ali o empoderamento, que era uma palavra nova, era uma palavra do momento, eram mulheres gritando, sabe, Luani gritando, Ana Paula, eu falava, todo mundo falava muito a verdade, era muito honesto, eu sou o tipo de pessoa que fala a verdade, eu odeio, eu odeio gente que falou, eu sou o tipo de pessoa, eu também não gosto, então ficou aquilo, quando falam, eu sou desse tipo de pessoa, que quando eu gosto, eu gosto, mas quando eu não gosto, nossa, porque sabe, eu sou filha de Inhansã, né, eu sou uma pessoa, eu falo muito a verdade, eu sou filha de Inhansã, não, eu sou a Ariana, nossa, olha, olha, o que eu falo, eu faço, olha, comigo não tem chicote, eu me abase, comigo não tem fricote, eu me abase chicote, um monte de coisa, tirada da revista nova, da revista Cláudia, pelo amor de Deus, tudo pronto, eu falo, é um peçaço, claro, vamos lá, como tá a nossa, 417 pessoas que eu tava vendo aqui, gente, que eu tô acompanhando aqui, que eu sou chateada, adoro um chat, gente, ó, o Napior que tá comentando aí, sou eu com o meu canal do YouTube, então, ó, a pessoa que escreve aqui, Napior, tô escrevendo aqui pra vocês, é eu, segue eu, a Andressa aqui, a Elane Daniela, tá mandando aqui, olha que gracinha, obrigado, eu adoro, posso comentar também, gente? Comente aí, vai, fica à vontade. Ah, eu sou, eu sou hiperativa, gente, adorando, também te coloquei aqui, adorando, aqui sou eu, gente, ó, a Rosângela Torres, a Nath, a Elane Daniela, a Elane Daniela, que nome compôs-se, que mãe, filha da mãe é essa, Elane Daniela, Juliano, o Rico, Melquiades, vai estar na última chance de a Fazenda, Elane, Patrícia Zuara, a dona, Zuara é nome de ônibus, né, Vila Zuara, bom, continue aí. Não, então, tem alguma perguntinha pra ele? Ai, ai, bom, o pessoal aqui tá falando, ah, Evandro, sou muito seu fã, aqui ó, o Rafael Júdice, Evandro Santo é ótimo, sou fã, a Márcia falando, amo você, Evandro, beijo de Minas Gerais, eu tava vendo que você comentou que a Fazenda foi uma das cinco melhores experiências da sua vida. Foi sim. Quais foram as outras quatro? Ir pra Nova York com 21 anos, graças a Fernanda Chama em 96, conseguiu vis, consegui fazer dança lá com ela. É uma das mulheres que eu mais amo na minha vida. A Chama, a Chama me expulsou umas 10 mil vezes do meu, do grupo Iron, Evandro, pede boas, ela que me prestou dinheiro pra ir pra Nova York, que eu fui com a companhia dela, né, porque a gente era tudo pobrinho no Largo do Socorro. Eu amo a Fernanda. Você ama também? Ela vai em casa direto. Gente, e ela tem a Maria de Bob Fosse, ela me conhece desde 92, eu cheguei com 16 anos na companhia dela. Fernanda me ajudou muito, muito, porque eu era um péssimo bailarino, e ela me dava partes boas, porque eu era teatral, é engraçado. Então, acho que tá aí de, acho que tá, a Fazenda, a primeira vez em Nova York, a outra vez que eu consegui transar com gêmeos ao mesmo tempo, que isso foi incrível, gêmeos idênticos, é verdade, você pega irmãos gêmeos e transam com você, mas isso é uma puta experiência, quem tem essa experiência? Me fala quem tem. Já leva pra sua pauta, Felipe. Já leva pra sua pauta. Já vou levar pra minha pauta. O famoso nudes de dia no castelo em Portugal, que eu ganhei uma aposta, meu amigo falou, duvido de ficar aqui pelado, os turistas passando, eu tirei a roupa, tiro uma foto de bunda assim, em Portugal. Em Portugal. Eu tenho essa foto que eu te mostro, assim, isso foi em 2004, essa é a terceira experiência. Não, quarta, eu tenho os gêmeos, chegar em Nova York, a Fazenda, o nudes em Portugal, deixa eu ver mais outra. Tá aqui com você. Tá louca, pauta. Não, eu acho que a outra também foi, cara, essa experiência de ir pra Uberaba e rever mãe, irmãos, e assim, tipo, agora é o meu momento, e não foi nada disso que eu pensei, eu acho que moralmente, espiritualmente, foi uma experiência muito louca. porque você tem a cidade aos seus pés, você sai da cidade de um jeito, você volta crescendo pior, caralho, crescendo pior, pá, sabe, bombado, vindo de Ibiza, e aí você vê aquilo e fala assim, não é nada disso que eu queria. Aí você pensa, como eu sou idiota, como eu sou carente, como eu sou frágil, ali, eu precisava de uns três psicólogos, ali foi uma das viradas de chave, então você vai tendo algumas viradas de chave, até você admitir algumas coisas. Então, mas a fazenda, cara, ali na fazenda, eu aprendi a mandar tomar no cu, na cara dura, porque até então era tudo personagem, aí vamos aqui, vamos ferver, vá se fuder, você é escrota, você vai perder essa porra, ali, vem um bicho, um monstro, um monstro revoltado, que sou eu. Não é, porque ali é você e você. É você, então vai tomar no cu, eu vou te tirar dessa porra, você não vai, foda-se, vá se fuder, piranha, filha da mãe, cara, ali vai tudo, e foda-se, e foda-se. No dia da votação. Não, na segunda semana eu já estourei já, já badei tomar no cu, já fiquei inimigo de um monte de gente, já fiz a turminha do fundão, eu, Rafael, a Vida Vlat, o Sandro. E foi uma pena ter saído já logo na primeira semana. Empoderamento, só que como é que você tira uma pessoa de 60 anos, que fazia as coisas, tinha um puta de um corpão, que é a Vida Vlat, e aí, cara, ela pega e ela, porque foi nessa mesma edição que entrou a Harumi, no BBB, que também saiu na primeira semana, porque tinha 60 anos. Então, entrou a Vida Vlat, também com 60 anos, então a molecada não perdoou. Ela tinha a zona velha, e tudo isso falando de quê? Empoderamento, empatia. Você tira uma pessoa porque ela tem 60 anos, porque ela é a tia, a gente era considerado tios lá dentro. Então, a nossa sabedoria e expertise de idade, que fez a gente até o final. Então, a gente foi tirando um por um desses babacas. Então, quando você vê essas coisas acontecendo, você fala assim, ninguém é moderno assim, gente. Sabe quem é moderno? Moderno é o meu chefe, que é pai de família e tal, e é super toscão como homem, né? Fá, viado. Ele falou, bicho, enjoada. Mas ele abre a porta da casa dele pra você, com os dois filhos que são crianças, e faz questão de você comer na mesa, e ele, não, você tá aqui de casa, você não vai, não vai ficar aqui em casa. Do jeito tosco e grosso que as pessoas... Que é uma forma de falar que eu te amo, né? É! Porque é isso que eu queria falar, cara. A efetividade, ela não quer dizer só isso aqui da mãozinha. Ah, efetivo. Não, às vezes eu falo, bicha arrombada do caralho, vem fazer chuk, vamos sair. Porque eu sei que você terminou com o seu namorado. Eu sei que você tá na merda. Bicha, vamos, você tá precisando de 20 centímetros dessa bunda. Isso eu quero dizer, estou indo te resgatar. Pode tirar o link do podcast do ar. Pode tirar isso? Não, vai, continua. Mas é verdade, assim, seu cuzão, esse seu cuzão, eu sou filho da puta, eu quero te ver arrombado do caralho. Muitas vezes ele quer dizer, tô aí pra te pegar, porque eu gosto de você. Às vezes, ah, eu te adoro, eu não vivo sem você, tá carregado de maldade. Então, o que é a efetividade real? Ela também vem disfarçada como os melhores anjos. Mas é a pessoa que te dá uma, mas tá ali do seu lado. Mas vambora agora. Então, o que é o afetivo real? É o que te levanta, que te põe pra cima. Não é, às vezes, uma dúzia de palavrinhas bonitinhas. Você pode ver que pessoas muito duras são as que mais ajudam. Fechadas, sistemáticas, duras, mas estão ali ajudando. É muito louco isso, né? As pessoas me acham muito duro, às vezes. Isso é muito inteligente. Você lê as pessoas. Então, coitada é aquela pessoa que mente pra você. Ela se fode. E aí, às vezes, acham que eu sou muito duro, mas as pessoas não sabem o que eu faço. Por outras pessoas. Então, o quanto de gente que você ajudou é que a gente fala. Às vezes, eu não quero, eu não falo a melhor palavra pra você porque eu tenho que ser duro. Ontem, as meninas me viram brigando com o meu chefe. Falei um monte pra ele. Porque eu o amo. Eu gosto dele. É assim que ele fala um monte pra mim. Porque pessoas que você gosta, você vai brigar. Gostar de pessoas significa que você vai ficar irritado, puto, que você vai chorar, que você vai sangrar. Gostar é isso. O gostar não é ameno. Não é só flores. Até porque a flor linda ali, maravilhosa, embaixo tem um monte de ceiva, a raiz ali, a fotossíntese acontecendo. Existe violência natural na gentileza ou na gratidão. Existe amor. E o amor, ele chega no estado de ser visceral. Porque é uma emoção primitiva de auto-proteção, de proteger o outro. Então, gostar de gente realmente significa também sofrimento. Além de glória. Por isso que é tudo muito superficial hoje em dia. Like, like, like. Eu não tenho um compromisso. O momento que você fala assim, Evandro, vai lá pra casa e fica o tempo que você quiser. Existe um sacrifício seu que vai abrir seu lar, a sua casa, seu companheiro. Existe uma pessoa que vai fazer cocô no banheiro, que é outro cheiro de cocô pela casa, papel eugênico, que vai mexer na sua intimidade. Mas por amor você cedeu aquele lugar. O amor é isso. Ele traz um transtorno, um incômodo. Isso é uma vida real, uma vida adulta. Fora isso, é papagaiada. E no final, você vai ficar puto com a pessoa. Você vai rir e fala assim, que saudade, vem logo pra casa. Cadê você, viado, filha da mãe? O ovo tá esfriando porque você gosta da pessoa. É. Então, o amor, a gentileza, a empatia, é pra gente que é foda, pra gente que é dura na queda. Que apanha, levanta, cospe e tá ali. Então, por que que eu... Pessoas como eu e você estamos de pé ainda, ou vivas? Porque teve muito amor no caminho todo. Nós somos pura resistência. O quê? Resistência pra caramba e ajuda. Só resistência ajuda. Resistência, porque a gente resistiu. Essa é a grande verdade. Falam, ai, Deus abençoa. Abençoa sim, graças a Deus, mas que a gente resistiu muito também. Deus abençoa quem sofre. Cristo sofreu pra caramba, olha o que ele fez. Foi amor, e o amor dele foi bem dolorido, porque foi crucificado. Isso é ser um cristão. E apesar da dor, apesar da decepção, porque eu sei que não tem só isso, tem também o prazer, eu continuo amando. Olha, vamos lá, claro, lê aí o chá. Você aceitaria voltar para o pânico? Eu aceito voltar para tanta coisa, meu amor, mas é claro, precisa estar pagando bem, aliás, o pânico sempre pagou bem, na verdade. Claro, fala aí, quem tá aí perguntando? Aqui, o André, ah, tá aproveitando que vocês estavam citando aí a vida, Vlad, ele tá perguntando que ela declarou em um podcast que a amizade com você murchou, porque ela te procurava, mas você não. Qual foi o real motivo dessa amizade ter murchado? Porque eu acho que naquele momento, eu não tava tão interessado, não no sentido de interesse, na amizade dela. A vida, Vlad, ela é muito amorosa, ela é muito mãe, e naquele momento, acho que eu tava recusando o papel de mãe, eu ainda tava meio revoltado, eu não queria ser cuidado, e ela cuida muito. A vida é uma pessoa que tem, ela tem muita responsabilidade. Ela gosta de verdade, ela gosta de verdade. Eu amo a vida. Pra você estar do lado da vida, tem que gostar dela. Então, hoje, eu tenho uma outra postura, porque ela tá, ela tá, ela tá acolhendo um amigo meu na casa dela. Então, ela cuida, ela gosta, e o amor tem responsabilidade, que ela vai falar, ela vai brigar, ela vai se preocupar. Então, pra você também receber amor, você tem que aceitar a pessoa. Eu acho que eu não tava tão maduro, ou ainda tava em outras questões. que a vida é visceral, é uma boa frase, mas a vida é uma pessoa visceral. Eu acho que hoje, a gente tomaria uns bons drinks. Vi, dá um beijo pra você, eu te amo. Ela faz a coisa mais legal, ela fala assim, vem na minha casa, e você nunca vai. Cansa, né? Vem, você tem que ir. Porque talvez você não quer abrir, abrir o teu amor, abrir o seu coração. Acho que tem muito, acho que você, acho que nesse caso, a culpa é minha. Culpa é de ninguém. Mas ela tem um corpão, hein? Quem mais não? A vida tá maravilhosa. E ela, quando ela faz aquelas paródias, ela é maravilhosa. E ela é atriz, muito da, ela é técnica de atriz, aquela peça, porca miséria, né? A partilha italianada. Ela é muito gigeta, ela é muito planetas, restaurante, não é? É isso. A Michelle Silva, que tá perguntando, Evandro, qual a pior experiência no Pânico? A Toral Bolinha. Era mesmo? Ah, escroto pra caramba, chato aquele cara. Eu odeio falar dele em entrevistas, mas esse cara é chato, desnecessário, já ajudei algumas vezes, sabe? Não tem gratidão, misógino. Aquilo é uma pessoa misógina. Onde ele tá? No inferno, né? Não, no inferno não é que o diabo tem bom gosto, mas deve ter algum lugar por aí, limbo. Entendeu? Um cara que eu ajudei, já comprei coisas dele, comprei imóveis dele, comprei a jaqueta da Zenha pra ajudar ele, ele só me ferrava, cara. Eu cheguei a brigar com ele pesado. Esse é um cara que, naquela época, ele seria cancelado. Às vezes, eu falava assim, o Emílio falava assim, brincando, foi na boate, fui, fui na The Week. Aí ele, é, ele é aquele bando de aidético, que se espirrava, as palavras do bolinho eram assim. Pesado, hein? É, tipo, ah, você é aquele bando de gente com sífilis, esses viados têm tudo que morrer. Eles, esse é um cara que falava isso na sua cara. ele não era gay? Não, ele não era nada, tipo assim, ele falava esse tipo de coisa, até que um dia eu fiquei muito puto na reunião, falei assim, cara, você ganha o que o apresentador ganha, você é o diretor. E quando você se enfia na merda, você pede dinheiro emprestado pra gente. Então, alto lá pra falar de mim. A reunião ficou assim, porque eu tava cansado, então era bonzinho, porque esse tipo de comentário te faz adoecer. Você não sai da sua casa pra pacotir, pô, veio um bolinho a falar isso de você. E de ninguém, tipo, ah, fulana foi, fulana é uma zona, é uma poça de corrimento. Esse tipo de comentário, isso é uma misoginia. E não era engraçado. Nem show de stand-up comedy, pra ele não ouvir essas coisas. Algumas entrevistas que eu já assisti, todas as meninas falam muito mal dele. Cara, não tinha como. Não tinha como. Não era um personagem. Não é o bola que é ranzinza e desligou, você tá beijando, você quer apertar o bola, de tão legal que o bola é. Eu amo o bola. Pontual, fofo, sabe, o carioca. Bola, carioca, eu amo essa gente. Sabe, era uma coisa muito estranha, assim, é um cara que, sei lá, e ele teve o maior castigo, né, que ele saia na rua, era bolinha, viado, e é assim, e o Christian nunca me chamaram de viado na rua. Então, assim, é o maior castigo. Por quê? Porque era uma pessoa assim, cara, ele não precisava, porque era um cara super competente, mas super se valorizava, assim, sabia fazer o trampo bem feito, mas tinha essa maldade, né, o poder, ele pode despertar muitas maldades ou muitas bondades. Ele tinha isso, então, assim, não sei se eu, mas é um cara que se fosse meu. Aí se juntava com alguém mais maldoso que ele também, com toda certeza, o caldo entornava. E era difícil ver um viado com tanto destaque como eu. Isso é verdade. Do tipo principal, sabe? Isso é verdade. Eu era um arroz com feijão lá. Não, você foi o auge. O auge. Assim, não, você foi o auge, porque, pensa comigo, a gente vem de uma crescente aonde era legal explorar as drags na televisão, porque era o estereótipo, ali a peruca, era a peruca, era a maquiagem, então era a Nanny People, era a Salete Campari, era a Jimmy Keir, era a Jimmy Keir, era fulana de tal, tal, não sei o quê. Você vê um homem normativo, aparência masculina, mas gay na televisão, era muito difícil. E do fundão ainda. E do fundão. Brincando, zoando. E do fundão. Então você, quando assume o microfone ali no pânico, e você vem realmente com o Christian Pior, a gente vê isso, aquele cara que tem a aparência masculina, que não precisou se montar de mulher, justamente para poder trabalhar. Mas quando pediu e voltava. Sim, mas tudo bem, está tudo certo, fazia parte do personagem, fazia parte da proposta. Mas, o que nós víamos era, em televisão, a caricatura. Deus que me livre desse piscinão de Ramos. Ai, gente, acho que se eu entrar já vira um mutante, recorre, me chama, eu falava isso direto. Só que, engraçado, nunca rejeitaram o Christian, eu falei, não, observa como ele trabalha. Eu falava mal do piscinão de Ramos, mas eu estava lá dentro, não falava de fora, eu estava lá no meio da piscina, da água, eu falava mal do povo, eu estava no meio do povo abraçado. Então, eu falava mal, mas eu estava lá, porque o Christian Pior, na verdade, era do povão. Ele nunca foi rico, ele sempre quis ser rico, sempre foi um falastrão. Então, quando você compõe um personagem desse, que é tipo a Tina Pepper, do TV Pirata, uma coisa... Maravilha. É, que é uma das inspirações dele e tal, você vê que a bicha era uma trambiqueira do caralho. O Christian Pior não valia nada, da bicha trambiqueira, recebida, falava mal dos manobristas, depois estava dando para todos os manobristas, não queria dar para o chique, ela queria dar para o pobre, queria que ela falasse. Então, é o pessoal... Maravilhoso. É que um chique cardíaco, Deus criado, ai, que horror! E um deboche interno, que não era uma maldade, era uma ilonia. É verdade que a Christian Dior se incomodou? Mandaram... Como é que você sabe disso? Mandaram uma carta para a Rede TV. A gente foi chamado do departamento. A Mônica, o que era o nome dela? Mônica Pimentel. Mônica Pimentel falou, olha, talvez você não possa mais usar... Gente, como é que você me lembra disso? A Maison Dior mandou um recado, um recado, um telegrama, que eles iriam averiguar se eu poderia continuar usando o nome de Christian Pior, porque isso ofendia a Maison Dior. Então, teve esse problema também. Nossa, eu nem lembrava disso. Pois é. Como é que você soube disso? Ah, eu sou jornalista. Gente do céu. Nossa, eu fiquei com medo de não ter mais Christian Pior, porque a Dior se manifestou. E depois? Depois deixaram, porque viram que era uma papagaiada. Porque... Olha o poder desse personagem, mano. A Dior mandou... A Christian Dior, Eu nem lembrava disso, cara. Eles entraram com uma liminar para tentar tirar o nome Christian Pior do mercado, porque eles achavam que atacava e menosprezava a marca, né? Até que entenderam que, na verdade, era só o nome que era o trocadilho e que a bicha nem estilista era a Christian Pior. Foi um trocadilho, então, mas eles se revoltaram. Foram tentar tirar o nome da gente. Maravilhoso. Isso é muito... Eu não lembrava disso, cara. Claro. Conta aí para a gente. Bom, aqui, o André A está fazendo várias perguntas para você, inclusive. Aqui, ele está perguntando por que o seu podcast Santo Pereta acabou. Foi devido a divergências? Muitas divergências, gente. Muitas divergências. Quem perguntou isso? O André. Muitas divergências. Porque o que acontece é que as pessoas, elas querem fazer muitas coisas e querem fazer poucos sacrifícios. Quer uma coisa boa? Faz sacrifício. A gente sabe disso. Se é um éboto, tem que ter... Nossa, fica até nervoso. Tem que ter sacrifício. Por exemplo, esse lá pior que a gente está no ar agora, eu acordo pensando nesse programa e durmo pensando. É uma gravação que cai, é uma coisa que cai, é falando que deu trabalho, é um material que não decupou. E faz tempo que eu não tenho tanta paixão no projeto como não é pior. Porque é meu, tem meu nome, está lá a praga do meu investidor, do meu chefe, me perturbando, eu brigando com ele porque existe paixão. E aí, quando você vai fazer podcast com outras pessoas, elas acham que é muito fácil que você conhece pessoas. E não é. Eu posso ligar para a Nicole? Nicole, quebra um galho para mim. Posso? Claro que eu posso. Posso ligar para o Carioca? Posso. Mas eu aciono essas pessoas em último caso. Porque o Carioca tem filhos, tem esposa, tem um podcast dele para resolver. A Nicole tem um monte de coisa para resolver. Não dá para ficar usando isso para você chegar a algum lugar. Contatos você aciona de vez em quando quando é muito necessário. Então você abusa do outro. Você não tem obrigação de te dar nada porque já te deu muito. Então muita gente que se junta perto de mim, se junta porque é famoso com essas pessoas e a realidade não é assim. Porque você lidar com a pessoa pública é complicado. Eu falo direto para o meu grupo. Se coloquem na porra do meu lugar. Se coloquem no meu lugar. Pensa como eu penso. Porque acaba isso aqui. Se der merda, é o Evandro que fez isso, o Evandro que fez aquilo. e eu tenho que tirar a foto com a pessoa ali sorrindo que não tem nada a ver com o meu problema. Então quando você passar meia hora na minha cabeça você vai entender o que eu sinto e a responsa que eu tenho. Eu tenho que fazer as pessoas rirem. Eu tenho que transmutar energia. Isso demanda muito tempo. Ah, um deles falou para mim assim. Ah, mas o Carioca foi lá no Monarque, né? Você sabe a relação que o Carioca tem com o Monarque? Ou com o Flo? Mas o Monarque é tão gente boa, cara. Mas o Monarque é tão gente boa. Não, o contexto foi assim. Porque o Monarque ajudou o Carioca. Ah, mas o Carioca... Estão querendo prender ele. Não, não. O que eu queria dizer é o seguinte. Que o Monarque vai fazer mal para quem? Não, não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer o seguinte, ó. Que o Monarque e o Carioca se ajudaram. E por que o Carioca não me ajudava? Eu falei assim, cara, você sabe a relação que o Carioca tem com o Monarque? São amigos há um bom tempo. Se eu pedir, Carica, quebra um galho aqui ou bola, vai quebrar. Só que assim, você não quer comparar a gente com o Carioca e com o Vilela? Sabe quanto o Carioca investiu na produtora para fazer o podcast dele? Sabe quantos leões ele teve que matar? O que você fez de sacrifício? Você vendeu um carro seu? Eu me sacrifiquei. Eu mudei de uma cidade. Eu estou em São Carlos atrás desse projeto. Eu me sacrifiquei. Eu me desloquei. Eu estou me adaptando a uma outra realidade. E matou uma puta produtora, hein? É, eu falo assim, cara, você não vai competir com esses caras que não seriam nem justos de Deus. Esses caras vivem de YouTube. Eles vivem aquele de Caracatica 24 horas por dia. O Vilela vive. O Monarque... Você está vivendo 24 horas por dia. E se você não está, então você não vai ter retorno. Não é justo o outro que se mata no YouTube, vive de YouTube, faz corte, pôs o dinheiro dele ali, vendeu o carro, vendeu a puta que parou para ter o seu bom podcast e a gente só senta que não teve sacrifício. Não tem. Não vai rolar. A gente vai ter o que a gente está plantando. O nosso investimento é X e a gente vai ter só isso. Agora, o que eu acredito nesse projeto? Porque esse projeto tem sangue. A gente derrama sangue, a gente briga, a gente fica até... Tal hora, estourou o budget, estourou o orçamento. A gente sabe que a gente está vivendo isso 24 horas por dia. Então a chance de dar certo é muito grande, já está dando, porque existe sacrifício de todas as partes. Quando não tem sacrifício, quando é só um que vira a bunda e leva na suruba, não é suruba, é uma curra que você está levando. Suruba todo mundo leva. Então assim, se é só um levando, não vai ter retorno. Então a minha parte, se ninguém conta, que eu mudei de cidade, eu me adaptei a pessoas, abaixei um monte de coisas que tinha que fazer nesse projeto. Porque parece que é fácil, Felipe. Ah, o Evandro resolveu. Que é isso. Eu sou bem-humorado. Não é. É difícil. É difícil ficar fazer um monte de coisa. Então assim, não existe, eu não vejo, eu não entendo, eu não vejo obra se não houver um sacrifício. Ah, o Evandro conhece, o Evandro faz, o Evandro resolve. O Evandro... Puxa, o que acontece? Tudo existe um esforço. Então eu parei de pessoas que ficam assim. O meu chefe fala direto, vai demorar para acontecer. Ele é desse jeito. Pé no chão, pé no chão. E esse pé no chão, e quando ele me cobra, eu falo, estou no caminho certo. Porque não foi fácil nada para mim. Foi divertido. Foi divertido. Não foi fácil. Não é fácil. É divertido porque eu tenho o dor de transformar tudo divertido. Eu posso fazer tudo uma piada. É um dor que Deus me deu, talvez porque sabia que eu passava tanta coisa na vida. Mas nunca foi fácil. E não é. É divertido, porque eu consigo ser otimista. Nunca perdi isso. Mas não existe projeto de não haver sacrifício. Olha, tem uma amiga, tem um brechó que chama Brechó do Gato, lá em São José dos Campos. Ela começou esse brechó na garagem da casa dela com o marido por causa da pandemia. Toda a família entrou nesse negócio e hoje ela está indo para a segunda loja. Porque teve o quê? Sacrifício. Noites de sono, a mãe trabalhando na curadoria da roupa, o marido, todo mundo se envolveu. Projeto é um sucesso por quê? Porque não teve close. É isso. Gente, é sacrifício. Não tem, não tem, não tem como, não vejo. Ah, mas ricos fazem sacrifício. Empresários, milionários fazem. Qual o sacrifício que você está fazendo para a sua vida? Você faz só para você viver. É isso. Você faz só para viver, você vai ter o que viver. É lógico, se você faz só para sobreviver, você vai ter o para sobreviver. Para sobreviver, mas cadê o seu sacrifício? E tem uma hora, fio, que na suruba, você não come só quem que você quer. Você come um monte de gente por educação. Se você quer chegar naquele ali, você tem que passar por um monte. Quando você chega lá, ele já gozou dez vezes e não é a sua vez. Você perdeu. É a vida. É a vida. É a vida, gente. É a vida. Então, não existe. Tem que ter um sacrifício, tem que ter dor, tem que ter um dormir no chão, tem que ter, eu quero mijar, fazer cocô, mas o banheiro está com outra pessoa porque eu estou na casa de outra pessoa, não estou na minha. Tem que ter horas de estrada, tem que ter, tem que ter, meu Deus, eu não acredito que desmarcará a gravação. Tem que ter, principalmente no início, tem que ter, porque senão você não vive o romance da sua obra, você não vive a mitologia. Lembra, Filipe, quando nós satis de dinheiro do ônibus e nós pulava para entrar na boate? Tem que ter isso. Senão, tanto que na fase de perrengue, eu falo para as pessoas, você vai sentir falta disso um dia, você vai entender o que você está passando. É necessário. Para ajudar a resiliência. O descolado não vem fácil. Ah, se vira, joga aí, ele vem com vivência, o verdadeiro descolado. Se não houvesse sacrifício, bicha, não tem. Não acredito em gente que quer dar o cu e usa vasilina, aquele negócio que, eu lembro aquele negócio lá, que não sente dor, que é antigo, na morfina. Anestésico. Não, vai ter outro nome. Xilocaína. Xilocaína, bicha, você não tem anal com xilocaína, ou sente a dor ou não sente, então você não deu. Você não deu. Você sentiu uma... Xilocaína, eu não vou dar bunda, eu quero sentir a dor. Caraca, não tem sentido. Pode falar esses palavrões? Pode. Pode ou não pode? Claro que eu podia falar palavrão, porque era entretenimento e era recorde. Eu estou com um delay no meu riso, só isso. Não pode. Delay? Tem pergunta? Tem. Não tem, já. Dar o cu com xilocaína não é dar o cu. Não é. Não é, bicha. Você dá cabanha do porco, que é ótimo, inclusive, receitas de uberaba. Boa banha. Mas com xilocaína não dá. Você não deu o cu, bicha. Você fez hora. Tem que ter a dor. Tem que ter... Como que eu fiz isso? Senão você não deu. Você fez hora, é ótimo. Bom, aqui, a Marcela Cássia. Eu tinha que soltar a vinha, né, Felipe? Boa noite, Felipe e Evandro. Evandro, você toparia fazer outro reality? Beijos de Belo Horizonte, Óbvio que sim. Qual que você vai assinar a carteira e qual o prêmio? Gente, eu faço qualquer coisa. Eu falei que eu sou biscate. Depende muito do reality. De repente, como é que eu vou fazer um reality como programa para eu emplacar agora? Cara, não sei. Mas é que eu já falei tanto não sei e fui parar lá. Você vai voltar a fazer arte? Não sei. Voltei. Eu acho que eu faria qualquer coisa, gente. Enquanto eu estiver vivo, eu acho que eu faço muita coisa ainda. Porque depende do reality. Depende do que é para fazer, do que tem para fazer, do que vai ganhar. Qual a brincadeira? Porque eu me adapto. Sou muito adaptável. Eu vou entrando. Quando eu vejo, já estou fazendo. Já estou envolvido, já estou quebrando tudo. Eu acho que esse espírito de biscate, eu faria. Depende do que... Ah, eu acho que eu faria. Faria. Ah, eu queria fazer a clínica. 16 dependentes químicos querendo recuperação estão na clínica. Cada um tem uma patologia, só que não pode mandar embora, que a pessoa pode se matar. O vencedor, eu queria um milhão e meio e seis meses de interação numa clínica top. E aí, o patrocinador, clonazepam, rivotril, lorax. Vou falar para a recorpo. A clínica. Então fica a clínica e depois tem o júri, que é psiquiatra, psicólogo, terapeuta holístico. Você não está em recuperação. Você está para recair, Jonathan. Você brigou com a Amanda. Eu não quero. Você vai. Se você sair agora da casa, você vai recair. A clínica. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Você está na Cracolândia. Eu vou ganhar, porque eu tenho direito. Você não vai. Como assim? Ele está na final? A clínica. Ia ser bacana. Ia ser júri popular e o júri ali dentro, votando. Eu faria, tipo, a clínica. Vamos fazer? A clínica. Conta do seu reality para ele. O meu chama a Casa de Campos. O que vai ter essa Casa de Campos? Não, já conhece. Por que você tem várias casas? A Casa de Campos, a de Monte Verde. A de Campos é porque é meu sobrenome, Casa de Campos. Porque o reality é meu, entendeu? O reality é meu. Na verdade, a eliminação, ela é assim, por exemplo, estou eu e você no suposto paredão. A gente é eliminado, a gente é eliminado, mas só que daí a gente continua na casa. A gente só vai saber que nós somos eliminados no dia seguinte, porque vai entrar uma mão, uma draga por cima, do nada, quando você menos espera. Pode ser em qualquer lugar. E te pega, te joga para fora. Tipo uma catapulta, sabe? Qual o prêmio? Ah, um milhão, né? Um milhão, um milhão. Essa mais masculina ou feminina? Grandona, peluda? Ah, tanto faz. É todes. Vou fazer a clínica. A clínica. A clínica é boa. Eu gosto. O pessoal, ela tem que ser assumidamente independente de química. Vira a inscrição. Sou Soraya, sou Borderline, cocai inônima, fui internada oito vezes. E sei que vai estar em recuperação e ganhar esse prêmio. Oi, eu sou o Jurandir, eu sou o rapper, já fui internado por Cannabis, porque era muito que ganha esse prêmio que eu queria montar uma ONG. Oi, eu sou o Solaine, fui internado seis vezes, é a primeira vez que recaí foi na frente da Diário em Paris, foi encontrado que eu andei sangrando e eu quero... Isso é muito legal, imagina aí, você monta a dinâmica. Aí tem que ter uma trans, não tem? Sou feminina... Oi, gente, meu nome é... Porque trans nunca tem um nome comum, nunca é Terezinha, Marli ou Shirley, né? Meu nome é Luana Colucci, sou mulher trans, nordestina forte, já usei todas as drogas, as drogas me usaram, estou aqui para vencer o prêmio, representar as mulheres trans que são dependentes químicas. Ia ser muito legal isso. Imagina a pessoa, fui internado 12 vezes. Você só foi internado três vezes, você é um cuzão, eu fui internado 25 vezes, até essa briga de quem foi mais internado, quem mais... Cara, ia ser sensacional esse reality. Eu adorei, eu adorei. E ele já faz o VT, maravilhoso. Ah, clínica. Vai. Aqui, o Léo Tavares está perguntando se você... Nome do meu ex, que me traiu, Léo Tavares, que me traiu contra bicha na minha cama, o Rafael, enquanto eu estava viajando, eu descobri, foi um grande escândalo, demorei anos para recuperar. É o Léo Tavares de Osasco? Perguntei para ele, que eu acabo com ele agora, vou até escrever aqui. É o Léo de Osasco? Está escrevendo aqui. É esse aí? Olha, esse Léo Tavares sempre está por aqui perguntando coisas conosco, né? Não sei se é esse ou não é o seu. Ele está aqui perguntando se você e a Nádia são amigos. Claro que não, gente. Por que ficaria... Fomos amigos no reality, mas é uma pessoa difícil de conviver. Fico da Nádia. Chata. Ótimo. Chata, boba. Ela usou... Ela é pré-Juliette, né? O embrião da Juliette é a Nádia, né? Vocês querem me humilhar. E aí ela fez o que fez. Cara, fui trabalhar com ela depois, arrumei um trampo para ela. Nossa, você me deu um trabalho estrelíssimo. Eu não gosto de gente estrela. Mano, tipo, deu um trabalho chato. Tá lá, com aquela cara de boneca. Ela mexeu tanto na cara parecendo uma raposa, né? Fico dela, vai me matar. mas gente, foda-se. Está parecendo uma raposa. Tá, eu não reconheço, mas é sempre aquele bico assim, O que acontece com essas pessoas, gente? Eu tenho medo de gente assim. Agora tem uns meninos assim também, né? Os meninos do TikTok assim, ó. Eu vi um pai de família outro dia dançando, mostrando a bunda de perna longa. Eu falei, mas que porra é essa? Pai de família e TikToker. Você faz o quê? Eu sou Uber e TikToker. E a pessoa é TikToker. Diz de influência. Quando eu vejo essa influência, 400 pessoas seguem. Mas influência e o quê, né, gente? Eu dou muita risada. Ô, Cristian. Ô, Evandro. E essa harmonização que os meninos estão fazendo agora, que fica com a cara tudo quadrada, hein? Eu quero ver quando chegar na harmonização da rola, o que vai ser pra gente isso, viu? Vai então desentortar a pinta, deixar o pinto reto, pinto americano. Sabe o pinto? Porque o pinto brasileiro é muito feio, né? O pinto americano, não sei se eu tenho experiência nisso. O americano, geralmente, é um pinto bonito, branco, veiúdo, com as veias. Aquela que parece um babalô cereja. O pinto é muito bonito, assim. Babalô. É, bicha. Babalô cereja. É maravilhoso. Foi pintada a cor do babalô agora. Babalô cereja é maravilhoso. Vai. É aquele pinto bonito, que quando esporra, aquela coisa bonita, suja, jorrada nas estrelas. Você pega o pinto mais pobre, que é um pinto mal formado, aí você vê que já começa a cor. A cabeça é de um jeito, aí escurece, assim, o corpo, o saco, fica um pinto napolitano. Aí, e uns pintos duros, bicha, que não abaixam, cavucam a gente, aquela porra. E aí, quando vai gozar, não é aquela vlá, é uma aguinha de arroz. Pim, aquilo faz filho pra caralho. Então, você, falta uma energia. Eu gostei do babalô cereja. Fora que o pinto brasileiro é muito ruim de matemática. Quando a bicha falou, tenho 20 centímetros, chegou lá, tinha 16, bicha, se tivesse procon do pinto, eu tava te reclamando agora. Tivesse procon de pinto, maravilhoso. Gente, não tem fartura. No Brasil, todo mundo tem 22 grosso, 24. Eu falo, 22 grosso é mentiroso, né, amor? Acho engraçado essas coisas. Eu não gosto muito de grinder, eu tenho, mas o pessoal me manda uma foto, fala assim, cara, eu queria ver seu sorriso. Eu quero ver. Ou manda uma foto do pé, o cara não tem. Acho que você tem que pedir uma foto de pé ou da axila, que é o que eu gosto de ver. E aí, vai ver uns pintos, assim, como é que eu vou tomar café com uma pessoa que já sei o tamanho do pinto dela? Não tem graça. Acaba ali. Você vai, fala uma sacanagem, depois até desanima. Ai, não quer não, já viu o pinto, já viu um macho graça. Não é do tempo que a gente era encoxado na boate e a mão, aquela mão se enchia, vamos pra cá. Se não enchar, eu tô meio perdido, eu tenho que encontrar meu amigo. Vai. Que bacharia. Vai lá, Clá. Fala, Clá. A Clá lembrou de alguém. O Adriano aqui tá perguntando, quando você lança seu livro? Quando? Ó, o Napior, ele entra toda quinta-feira às 10 da noite e todos os domingos ao meio-dia. Essa semana agora vai entrar o Frota e aí outra semana, domingo vai entrar os meninos que eu não vou contar quem vai estar. A gente vai gravar externo esse final de semana. Então é sempre quinta-feira às 22 horas. Napior. A gente tá aqui, ó, comentando aqui agora com vocês, ó. Napior. Se cada pessoa vai fazer o que com o sininho que você fala? Ah, não. Dá um like. Dá um like. Eu vou ter mais inscritos e mais eu vou ter, sim, monetização. Ó, Napior. Tá aqui, gente. Acabei de escrever aqui pra vocês, ó. Napior. Então, todas as quintas-feiras, às 22 horas, e domingo, pixá, saracosa louca da boate, vai assistir meio-dia. Detalhe, é curto. É 10, 15 minutos cada episódio. É tipo assim, não é uma coisa longa. Né? Pá, pum, você riu. E eu tenho uma transex que trabalha comigo, né? A Hilary Maravilha. Ela é legal, é? É, bicha maravilhosa. A Hilary chega no horário, não dá trabalho, mano. E ela fala um termo que eu amo. É muita caralhação. A gente tava em cima do palanque, cara, do carnaval de salto. As crianças pulando aquele carnaval de interior. E aí, Hilary? Eu quero muito kiki, kiki, e muita caralhação com o microfone, assim, aberto, assim. Mas, Hilary, você falou caralhação e as crianças pulando. E as crianças estão falando maravilhosamente, né? Então, embora que eles têm esse corte, né? Que eu tô, assim, pulem, crianças, pulem, 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 vamos quebrar o carrinho. O carro foi só desabato. As mulheres correram pra levantar o carro. Era pra quebrar tanto assim. Vamos quebrar o carro. É o tio que mandou. Elas começaram a pular mesmo e começaram a desabar. Vamos quebrar o carrinho. É maravilhoso. Eu amo essas merdas, mano. Eu também amo. Eu amo essas merdas. Olha, quebrar o carrinho é maravilhoso. É, é, Olha, você tá, aproveita, aproveita que você tá assistindo já, que essa entrevista que tá incrível, né? Hilária com o nosso querido Evandro Santos. Que, 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 que. Você aproveita, já se inscreve aqui no canal, dê um like também, acione o sino e ajuda a gente a divulgar nosso canal, porque aqui você sabe que você que manda. A gente tem uma meta, hein, pessoal? Chegar aos 500 mil inscritos até o, daqui dois meses. Então, assim, a gente já tá com 300 e... 327. Deixa eu ver se já virou 328. 350 mil, gente. Por que que você vai fazer isso pelo Felipe? Sabe por quê? Vou dar uma dica pra vocês. Ah, ninguém me dá chance, ninguém me ajuda a prosperar, eu não ando pra frente. Mas quando a pessoa que você gosta tá com um projeto novo, qual a dificuldade de ir lá, se inscrever, dar um like? Porque isso é bom pra você. Quando você tiver um projeto, automaticamente as pessoas vão fazer a mesma coisa. Então, somos resultados de nossas ações. Então, se você acredita realmente que tem gente que ajuda, tem milagre, a gente começa ajudando quem a gente gosta. Você vai, dá like, comenta aqui. Cara, eu já vi cada gesto parecido pequeno mudar muita coisa. Faz isso. Vai lá, você gosta de mim? Se inscreva lá no canal, assista, comente. Pode me xingar, que eu adoro hater também, gente. Eu já peguei cada hater bom. Já mesmo? Já? Já. Você nunca pegou hater? Não. Nada. Te xinga, você briga e tal, você vai pro direct, daqui a pouco você tá trocando. Nudes. Você nunca pegou um hater? Não. Mas tem hater trans também pra caramba, meu amor. Como é que não? Você nunca pegou hater? Quer dizer, ou seja... Na base do ódio, né? Ele sai com o hater, né? Sai com três. Foi ótimo. Foi ótimo. Quase quis me namorar. Com o hater? Hater, hater. Porque o que acontece? O hater, na verdade, ele é um lover. Ao contrário, ele tá perdendo o tempo dele falando com você. Ele quer a sua atenção. Quando você dá uma invertida nele, e aí tem... Qual que é o segredo de pegar o hater? Você vai lá ver... O hater, ele tem perfil fechado. Ele te dá uma, você dá outra, dá uma, daqui a pouco você pede pra seguir ele. Ele fica meio assim, aí você fala no direct. De repente, você abre um hater maravilhoso. Aí você vai jogando ele direta. Não que eu fiz isso, eu vi no Google. Aí você pega e passa o WhatsApp. Daqui a pouco, esse hater joga toda a agressividade em cima de você na cama. E é ótimo. E eles são intensos. Todos tinham um perfil meio de psicopata, ciumento, onde você tá, onde você vai. Você fala com todo mundo. Depois fica meio perigoso. Mas... Transar com o hater... Isso é ser original. Isso é ser o abiscate. Você pega o hater, mano. Pegar... Pega o hater, que é maravilhoso. Maravilhoso. Você não esperava isso, né? Claro, e a nossa audiência? Nossa audiência que está maravilhosa. Vamos aí, subindo esse like. Olha, a gente tá com quase 328 mil. Tá com 327,800. Ah, que bom. Vamos virar 328 aqui nessa live. Vamos virar, gente. Vira lá pra mim. Eu quero bater 60 mil essa semana. Vamos virar. Eu tô com 51. O Adriano... Adriano Reale tava perguntando do livro. Quando você vai lançar um livro da sua vida? Não do programa. Eu gosto de gente assim. Tipo, a Ney, que mandou assim, ó. Tá bem instrutivo hoje. Porque a Ney é irônica. Eu gostei disso aqui. Cara, eu já tentei, mas eu acho que eu não conseguiria fazer um livro. Eu acho que seria meio Harry Potter com um, dois, três. Não seria um filme. Seria um Netflix pra mim, um seriado. E eu acho muito complicado a minha vida que eu fico com dó quando eu escrevo sobre mim. Eu choro, eu tenho pena de mim mesmo. Eu fico feliz. Eu me envolvo muito comigo mesmo. Eu não conseguiria fazer um filme ou um livro porque eu sou muito envolvido comigo. Eu me envolver mais ainda. Tem hora que eu preciso de voz da minha pessoa. Ah, eu não sei. É muito pretensão. Eu não sou tão interessante pra ter um livro. O que eu vou falar? Todo mundo já sabe. Eu chego no podcast e eu não consigo ser uma pessoa fina. Daqui a pouco eu já falei que peguei hater, que eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não consigo segurar segredo. Quer mais um livro? Um filme? Você se arrepende de alguma coisa? Não. E não é por arrogância, por ser metido. Porque eu tenho medo que se eu me arrepender, mudasse o resultado que está sendo agora. O Gerê, que é o cara que anda do Frota, falou uma coisa muito legal pra mim outro dia. O Gerê. Falou pra mim e pro meu chefe. Falou assim, ó, agora que você vai saber quem gosta de você, quem vai te apoiar. E descobrir pessoas que gostam de você, onde você menos espera e te ajudando e sendo levantado não tem preço. Então, talvez se eu me arrependesse de alguma coisa, eu não teria isso agora. Eu não estaria... Porque uma coisa é quando você é pego de surpresa e fica famoso de uma hora pra outra hora. Outra coisa é quando você sente as coisas acontecendo. O que depende de você e o que não depende. Então, se eu me arrepender, você podia mudar a soma. Eu não estaria aqui agora, de repente. Estaria em outro lugar. Eu estou gostando de estar aqui. Eu tenho uma dificuldade muito grande hoje em dia de me despedir do dia. Porque eu sou apaixonado pelo dia de hoje. Então, eu falo assim, ai, caralho, faltam duas horas pra eu acabar e eu não vou ter esse dia. Eu queria que o dia ficasse mais um... Eu nunca pensei que eu ia pensar desse jeito. Porque eu tenho medo do dia seguinte não ser tão legal como foi o de hoje. E hoje é muito legal viver o dia. Porque, por mais que aconteçam algumas babaquices, algumas coisas, no final, eu dou a mão pra vida e falo assim, foi do caralho. Porque eu aprendi tantas coisas hoje. Cara, eu era um cara que assim, se o dia fosse péssimo, começasse péssimo, era o dia péssimo. Se você me chamasse pra vir aqui e falasse, quero ter um dia péssimo. Sai daqui, Felipe. Hoje não. O dia pode começar bem, tem uma merda, eu consigo passar por ela. Pode ter um dia bom, dar uma merda, ou pode começar uma merda e acontecer uma coisa boa. Então, tem horas que eu entendo que é a vida. Mas eu acho que isso faz parte do amadurecimento. Tá bem, Felipe. A gente para de pensar tanto em homem, boate, tanto extras, e a gente começa a pensar na gente. Mesmo quando eu tava lá louca na boate, beijando oito num banheiro, eu pensava nessa. Não pensava. Cadê o nono que vai entrar? Não, mas eu sempre pensei muito sobre a vida. Eu sempre tive muita, na verdade, mel culpa, ou eu acho que eu exagerei, eu acho que eu tentava compensar ou fazer alguma coisa muito legal comigo ou pra alguém, mas eu sempre tive essa noção da finitude de todas as coisas. Então, eu sei que nada como ter estado ilimitado pra você saber que você é limitado. Então, eu sei que determinadas coisas eu consegui porque esse fez comigo que me ajudou pra eu chegar aqui. Então, eu não acredito mais tanto em independência ou ser fodástico. Pra eu ser fodástico, eu preciso de pessoas fodáticas que me fazem fodástico. Não dá pra você ser fodástico sozinho, só você. Não existe isso. Quando você entende essa dependência natural do outro ou das coisas, você entende a ser fodástico porque você sabe que teve pessoas muito mais fodas pra te fazer esse cara. Então, essa consciência e aí você começa a gostar de ser percebido ou ajudado e essa consciência ela te faz ser muitas coisas. Por exemplo, eu posso falar um monte de besteira aqui agora e falar eu quis falar uma besteira mas eu consigo puta, eu preciso dar uma resposta legal agora. Eu consigo pro filosófico tranquilamente. Eu vou pro vulgar e vou pro ordinário em dois minutos. porque você é muito inteligente e eu acho que isso só cabe na boca de pessoas inteligentes. Cabe muita coisa nessa boca. Porque qualquer outra pessoa fica feio, fica vulgar. Porque você falou isso o tempo todo. A gente falou sobre quando você se envolveu com drogas, enfim. Eu não me envolvi não. Elas se envolveram comigo. Eu não me envolvi com álcool também não. Não, nunca gostei de álcool. Eu me envolvi tarde com isso. Eu comecei a usar droga com 29 anos. Eu não bebi na adolescência. Eu era uma bicha bailarina. Pergunta a Fernanda. Era caretérrimo. Era fazer ensaio, era fazer balé, pagar as contas e transar. Eu fui beber com 25 anos de idade no Rio. A primeira droga foi com 29. Eu não me envolvi com as drogas. Elas se envolveram comigo. Eu falei assim, vem, 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 vem. Prostituição na sua vida. Vários vezes, bicho. Muito sistematicamente. Calcula aí, irmão. Você chega em São Paulo com 15 anos. Sem conhecer ninguém, sem onde ficar pedindo carona. Você chega sem saliva de tanto caminhoneiro que você pegou. Você cai em São Paulo e eu ia ser o quê? Modelo de elite. Você cai no trianon. Tanto que a Fernanda chama, ela nem sabe, ela entrou nesse processo que eu entrei na companhia dela com 17 anos. Ali eu comecei a ter contato com adolescentes normais. E a dança, esse grupo, quem me salvou? Até porque eu também nunca... Eu lembro dos meus amigos, eles queriam encontrar alguém que se sustentasse. Eu nunca gostei dessa ideia. Eu queria fazer meu negócio e ir para a boate fazer outras coisas. Sempre gostei de ser independente. A ideia de alguém me sustentando, ser bancado, ela nunca foi... Eu nunca fui puta. Na primeira oportunidade, eu caí fora. Eu sempre gostei de ter minhas coisas e fazer. Então, quando a comédia... A comédia entrou... Eu fiz trianon, cara, dos 15 aos 17. E a comédia me abraçou quando eu tinha 17. Quando você fala trianon, você realmente... Rua. Rua. Trotuar. Você está ali fazendo dois, três programas. Prostituição mesmo. Isso é. Rua. Prostituição é rua. Rua, rua mesmo. Não tem por que mentir. Pensa, a pessoa sai de Uberaba, expulsa, viadinha, vai fazer o que da vida? Em 1990, gente, calcula. Não é agora. Não tinha o TikTok para eu sair ganhar um dinheiro. Era outra coisa. Quem vai te dar emprego com 15 anos, com 16 anos? Nenhum mec do ano te pegava. Como eu já era um adolescente mais sexualizado, foi uma ferramenta que eu usei muito tranquilamente. E também eu precisei usar, deixar divertido. Porque não era fácil. Você é com um homem de 80 anos de idade, irmão? 70 anos? Eu tinha medo dos caras ter um infarto em cima de mim. Então, tinha uma violência limplícita. Os filhos roubavam os clientes. Então, assim, não é normal um adolescente de 15 a 17 anos fazerem isso. Não é normal. Pode ser necessário. E polícia te batendo. Então, assim, o que eu fazia? Eu levava a minha fita cassete da Badona e ficava escutando o carro dos clientes, que era o meu escape para conseguir passar por tudo isso. Porque não tinha droga nessa época. Era eu e a minha imaginação na minha cabeça. Era para você sobreviver. Sobreviver. Tanto que quando eu entrei no humor e começaram a me pagar para fazer show na casa das pessoas de Janey, de Abrega Queen, eu parei automaticamente. Foi ali que eu entendi que eu nunca ia ser um cara que ia pagar muito pau para ninguém. Foi ali que eu entendi que eu só ia andar com pessoas que eu gostasse e que eu ia pagar muito caro para ser uma pessoa muito autêntica. Mas estava tudo bem, porque era divertido. Tanto que quando eu entrei no pânico, eu falei assim, caramba, olha que louco isso, né? Eu não sei com as pessoas certas, eu frequentei as festas certas, não puxei o saco e cheguei. Então, eu acho que eu postei tanto na minha personalidade e foram tantas pessoas que me ajudaram quando não era interessante me ajudar, que alguma hora eu fui obrigado a acreditar em mim. Não é possível. Esse monte de gente está acreditando em você. E isso não era consciente, era automático. Então, cara, e você vê o outro lado da vida, né? Você vê os caras, tinha uns caras com os namorados lindíssimos, passavam para pegar gente. Gente casada. Então você começa a entender o lado B das pessoas, você começa a entender o que a gente chama de id, né? Da teoria freudiana. O animal que faz a pessoa ter o impulso de fazer algo que não está programado. O que faz um cara casado sair com uma travesti? Não é porque ele é mau caráter, é porque ele tem um desejo ali que ele precisa resolver. A sombra dele está pedindo. Se ele pudesse, ele não teria esse desejo de pegar um menino na esquina ou de sair com uma travesti e ter uma família tão bonita. Porque algo nele não foi trabalhado. Explica um pouco dessas suas tatuagens no rosto. Você fez ali. As mortes simbólicas de Freud. O que são as mortes simbólicas de Freud? Às vezes que você morre e você renasce em vida. Pode ser final de ciclo, pode ser a morte de pessoas, é quando você vira a chave para alguma coisa. Então, a gente morre muitas vezes em vida. Porque você renasce. O acordar é um renascer, né? Então, quando você olha ao seu redor, não tem pessoas da última temporada nessa temporada nova da sua vida. Porque você ficou interessante mais ou elas se caram e você ficou desinteressante. Quando você entende que... São quantas mortes simbólicas de Freud? Aqui tem sete. Sete? É. Eu tenho que fazer mais umas duas. Mas quantas são ao total? Você sabe? Até você morrer de verdade. Ah, tá bom. Porque você pode estar no último momento da sua vida e você renascer ali. Você está no seu leito de morte. E ali você sabe que você está para morrer. Ali você ressignifica perdas, pai, mãe, você perdoa, você renasceu. E os símbolos são cruzes? São cruzes, porque sou cristão. Sou um rapaz cristão. Não sou um rapaz evangélico, mas eu gosto de seguir Cristo. Eu acho Cristo um grande exemplo de resiliência, de ser humano. Eu vejo Cristo como um herói. Então, sou um cristão. Eu gosto de crucifixo, eu gosto de umbanda que também tem o sincretismo, eu gosto de entrar em igreja, então sou um cristão. E aí você tem o símbolo de Sagitário? Que é o meu signo solar, Sagitário, com ascendente escorpião e a lua em aquário. Então, eu tenho o impulso de Sagitário, a leitura de alma dos escorpiões e vejo o futuro como os aquarianos. Ou seja, a bicha louca, a pessoa não queira estar em minha mente. Não queira estar. Por isso que eu acho que eu acredito tanto no futuro, acho que esse aquário representa o futuro. Tipo, a gente vai rir muito sobre isso. Eu falo muito disso, você vai rir muito disso ainda. Isso é fato. E para rir, você não precisa estar bem, você pode rir. E essa virada que a gente está na era de aquário agora com muita força, e aquário gritando realmente no mundo. É uma coisa muito louca. assim. E para mim, aquário é humanitário, são dois signos humanitários, aquário e peixe. É que o peixe, ele vê um cara, um morador de rua, ele fala assim, está com frio, ele dá o casaco. O aquário fica puto, fala, cadê aquele meu amigo, vou montar uma unidade e tirar esse povo da rua. O aquário, ele vê um humanitário em uma esfera global. Por isso que ele parece frio? Porque ele vê uma resolução maior do que a resolução imediata que é o que faz o peixe se sacrificar. O aquário, ele se sacrifica por outras coisas maiores. É algo que vai mudar o mundo, que vai fazer a diferença daqui a 10 anos para pegar o embrião do problema. Para ele, o imediato não funciona. Tem que ser o que vai funcionar futuramente para um monte de coisas. Isso é verdade. vários anos. Claro, estamos chegando ao final. Deixa eu escrever aqui para o povo, gente. A galera aqui está curtindo bastante a live de hoje. Ah, deixa eu ficar mais, viu? Aqui, ó. Ah, Tainara Dantas, eu adoro gente inteligente. Evandro é muito perspicaz e interessante. Eu tenho um ponto aqui na orelha. Eu não vou acreditar nessa, não. Tem meu diretor aqui falando comigo no ponto. Nunca consegui usar ponto, você acredita? Você nunca conseguiu? Você conversa com ponto? Cara, mesmo no Galagay, quando eu fazia para a gente TV, eu odiava, eu gosto de improvisar. Tira isso daqui, eu vou improvisar. Mas o diretor, eu falei, foda-se o diretor, deixa eu fazer do meu jeito. Gostei. No Raul Gil, eu não usava ponto. Não precisava, não gosto. Eu acho que, parece que eu estou sendo, estão ensinando o que eu tenho que fazer, parece que estão soprando a piada. Eu nunca gostei de ponto. festival que ele fica girando, você tem só 15 minutos, você fala, foda-se, eu não vou fazer o meu texto do jeito que eu quero. Eu sempre extrapolo o tempo, então eu não gosto de coisas que você está falando, você está pensando, você não tem alguma coisa no seu ouvido, não fala isso, não fala aquilo, é estranho. É difícil. Aqui o Gus está perguntando, falando para você falar do espetáculo novo que estreia em maio. Gus é chato, né? Primeiro que eu nem falei que eu vou estar, eu falei para vocês que eu ia entrar numa peça. Vocês viram falar que eu vou ter espetáculo? vocês viram comentar, olha, você viram falar que eu vou voltar para os palcos? Eu não vi, você viu? Não, não, não vi. Cantaram no ponto. Hã? Cantaram no ponto. Cantaram no ponto, então, é, acho que talvez, é mais para sim do que talvez, dia 20 de maio eu entre uma temporada nova, que é bem legal. Esse ano vai ser um dos meus anos, você vai ver, porque eu estou rindo muito. Amém. Amém, para nós, é seu ano também, não sei porquê. Amém, amém, amém. Se a gente está aqui juntos, alguma coisa vai para acontecer. Amém, eu acredito e eu acredito muito no que sai da boca das pessoas quando é com verdade. Então, outro sacrifício, esse cara é produtor mesmo, não é amigo que vai me produzir, não é curioso. O cara tem contato de teatro, produz uma amiga minha, só que vive de teatro, quer encher o teatro, só que tem cheiro de coxia, tem cheiro de homem, CC e coxia, porque vive teatro. É esse tipo de gente que eu estou me envolvendo. Não é curioso. É isso. Não é gente amadora, o amador só faz a gente perder tempo. só. É a única coisa que o amador faz. Fala, Clara. Aqui, o André, cheio das perguntas, está aqui perguntando se é assim, está falando, você conheceu a Dani Calabresa no início da carreira. Sim. O que você acha dessa polêmica entre ela e o Márcio Smelling? Gata, eu acho assim que sempre eu tenho acesso, não estou falando desse caso específico, do que aconteceu de verdade, de como as coisas são. Você gosta da Dani Calabresa? Gosto, não é minha amiga, mas assim, é uma fofa comigo, mas eu não sou mais interessante para ela. Não sou global, não estou mais na televisão. Mas você foi interessante em algum momento? A gente conheceu na época da Trash 80, em que a Calabresa fazia o Segundas Intenções, fazia o Debochou ainda. Ela já se trocou na minha casa dentro do Penteado, quando eu morava. Então, assim, da nossa turma era eu, a Calabresa, o Rafinha, o Oscar Filho e o Marco Luque. A gente era na mesma esfera de gente, de novos comediantes na cena da comédia. E o primeiro aí para a TV foi eu, depois eles vieram em seguida. Então, eu acho que ela começou a fazer MTV e tal, aquela coisa toda. e eu acho que, assim, em algum momento, mesmo muito famoso, eu fiquei desinteressante, porque, assim, se você sai de um grupo e você fica famoso, é mais fácil de odiar. Então, assim, a gente se cruzou algumas vezes e tal, ela foi fofinha, brincalhona e tal, mas eu não era interessante para o que ela queria. A gente nunca foi, não fomos amigos, assim, a gente era colega de chacota, de lá, na Trash 80, mas amigo não, a gente nunca foi. Tipo, ah, você é amigo da Sabrina hoje em dia? Não, eu não sou. A Sabrina tem outras coisas para fazer, tem filho, a gente se distanciou. Amigo da Nicole? Sim. Porque a amizade, ela requer um convívio, como é que você está, você subiu, essa coisa toda. E não, ah, mas você não acha que isso, não, eu acho que foi muito importante tudo isso na época. Se não fosse a Sabrina, talvez o Cristian Pio nem existisse. Então, eu devo essa gratidão para ela para o resto da minha vida. E ela foi fazer a vida dela. Então, gente, as pessoas não têm obrigação de fazerem nada por ninguém. Fazem. Quando alguém faz algo por você, dê graças a Deus. Mas, assim, amigos, tipo, carioca, como é que você está, a Vilela? O Rafinha Bárcio, eu precisava muito dele. Rafinha, como é que você está, irmão? Porque tivemos uma convivência maior. Então, não dá para você ser amigo de quem você não conviviu tanto tempo. Bom, pessoal, estamos chegando ao final em mais um Link Podcast. Fale por você. E hoje, e hoje, nós trouxemos ele, o ilustre, e esse homem para lá de talentoso, Cristian. É o personagem. Nós trouxemos Evandro Santo para cá, que logo, logo vai ter grandes novidades aí com ele. Tenho certeza disso, que em breve aí já deve estar fazendo um trabalho incrível em televisão, com toda a certeza que é onde ele sempre nunca deveria ter saído e sempre deve estar. Essa é a grande verdade. Deveria ter saído sim, para entender. E aí, o que acontece? Eu acho que agora ele está com o podcast dele também. É o programa, Filipe. É o programa? Às vezes tem uma entrevista, tem um programa, uma hora eu estou na rua, eu estou na entrevista e alguém, eu vou estrear um quadro com você, que vai chamar É o que tem. É o que tem. Qualquer dia na sua casa, é o que tem para comer, eu come ali, eu gravo. Se tiver quiaba, eu tenho que comer e conversar com você. É o que tem. É o novo quadro que vai ter. Muito legal isso, gostei. Clá, foi bom para você? Foi maravilhoso, Filipe. Que bom. Que bom. E amanhã, olha, amanhã a partir do meio-dia, tem... Tem eu e Fernanda aqui no nosso piquenique diário. No piquenique com ela, ela e Fernandinha, depois às 16, chego eu às 18, e a gente embarca aí nessa, toda essa história, justamente para a gente deixar vocês por dentro e super bem informados de tudo também o que está acontecendo no Big Brother Brasil 23, que para mim não está acontecendo absolutamente. Você é obrigado a falar de uma coisa que você não está gostando. Chegou a mexicana agora à tarde, o pessoal que está achei lá, Cris. A mexicana. Alguma coisa chegou. Todo mundo comentou. Ela chegou agora à tarde, Chegou, às três horas da tarde. Então, quer dizer, a gente tem um dia para ver o que ela vai fazer até amanhã. E o Fred e a Mar... Todo mundo está desconfiando que é uma atriz. E o Fred e a Marvila já reviraram a mala dela. O povo está aqui revoltado com isso. Então, isso é bom. Vamos guardar tudo isso Isso é bom. A gente está aguardando. Estamos aguardando. Amanhã a gente fala. E sexta-feira vocês aguardem, porque nós teremos uma entrevista que eu não posso divulgar, mas nós teremos uma entrevista Querido, te amo. É nóis, irmão. Fechou. Te amo, viu? Te amo também. Lindo. Lembra aquele dia que você fez o almoço a filha do Bolinha? Foi. Foi divertido. Arramenta Santos, lembra? Lembro. Ali começamos a nossa história. Sempre que você me apresentava rapazes bons, eu sempre quis bobagem. Se tivesse escutado, o Felipe estaria bem na vida. Ai, pessoal, olha, um beijo para vocês e fiquem por dentro. Se você quer acompanhar depois, assista essa entrevista na íntegra também. Inscreva-se no canal, dê um like, acione o sino e faça absolutamente tudo isso acontecer, tá bom? Espero vocês amanhã. Um beijo para vocês e tchau. Tchau.